Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais próspera do que a minha e do que a sua. Muito mais, minha vida é só ladeira abaixo. O que é o contrário de prosperidade? Cara, o contrário de prosperidade... Derrota. É, é por aí, é por aí. Chorando na cama. Na chuva. Na chuva, chorando na chuva. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Agora, é o seguinte, essa aqui é uma live extremamente maravilhosa, especial, então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas igualmente maravilhosas e especiais do nosso coração, que são eles, Mike Baguncinha, Naldo Bene e os nossos membros, tá certo? Então aquilo lá, se você não nasceu assim abençoado igual o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, você pode se tornar uma pessoa igualmente especial a eles, tornando-se membro deste canal. Então torne-se membro agora para participar aqui de todas as nossas lives, fechou? Fechou, fechou. E vamos falar aqui com os nossos convidados, tema muito especial, principalmente para final de ano, mas antes de falar com eles, já agradecendo a presença, obrigado demais por essa ideia que vocês apresentaram, achei muito legal. Mas, como a gente fala em prosperidade, vamos falar do nosso patrocinador, que tem tudo a ver com isso, não é? Alguém tem que pagar essa conta. Exatamente. Olha só, Paquito, o pessoal já está careca de saber aqui que a gente usa as roupas da Insider. Exato. Estou aqui com a minha tech t-shirt, você está aí com a sua tech t-shirt e tudo mais. Eu estou com a calça e com a meia da Insider hoje. Exatamente. Então, finalzinho de ano, você está ligado, né, Terráqueo? Esse ano a gente teve várias ondas de calor e agora o verão chegou para ficar. E as roupas da Insider são perfeitas para esse clima de calor, porque você se sente fresquinho e bem ventilado. Não fica com o CC do suor e a evaporação do suor é mega rápida, não é isso não, Paquito? É verdade. A gente fez esse teste lá em Israel. Não, eu fiz em Israel e a gente fez lá na Polônia, aquele calorzão. Fica sequinho, cara, estava um calor lá, mas a gente, mesmo com roupa preta da Insider, a gente não passa calor, não, cara. E, ó, esse ano que eu fiz essas viagens aí, a gente provou, como eu falei aqui, essas roupas da Insider, então eu te falo, foi a melhor decisão que tomei, pois conseguir aproveitar as viagens super confortável. E é claro que tem nosso cupom também para ser usado em toda a loja da Insider, o cupom INTELIGENCIA12, que dá 12% de desconto. Então aproveita e clica no link da descrição ou acessa o QR Code, que aí já vai direto com o link, né? Exatamente, já vai direto com o nosso cupom lá, você não precisa nem se preocupar em colocar o cupom, ele já vai direto para o carrinho. Tem presente aí para a galera. Ah, eu já estava aqui falando, Polô, só no todo Insider porque eu não dei um. É o nosso starter pack, é o kitzinho básico, né, de camiseta, até que t-shirt, que não te odou, desamassa no corpo. Então vejam aí se está no tamanho e depois se não tiver a gente troca aí, porque tem várias dessas. Obrigado. Nunca mais ser demitido. Será que isso é possível? Acredito que a maioria das pessoas pensa que, para nunca mais correr o risco de uma demissão, a única alternativa é ter o próprio negócio. Essa é uma boa opção, mas existe um outro caminho que é extremamente eficiente para ter essa estabilidade e ganhar salários bem mais altos do que na iniciativa privada. Estou falando do quê? Dos concursos públicos, isso mesmo. O Estratégia Concursos é o nosso parceiro aqui nesse episódio de podcast e eles fizeram um levantamento incrível sobre os concursos em 2024. Olha só, são mais de 86 mil vagas previstas em todo o país, com salários que chegam a mais de 22 mil reais e em órgãos como INSS, IBGE, FUNAI, Caixa Econômica Federal e Polícia Federal, por exemplo. 2024 vai ser o melhor ano da última década em termos de quantidade de vagas para você ser aprovado em um concurso. Os servidores públicos têm a estabilidade garantida por lei, ou seja, praticamente não há risco de demissão. Isso significa muito mais tranquilidade, bem-estar e qualidade de vida para você e para a sua família. E quer saber mais? O Estratégia, que é líder absoluto em aprovações do Brasil, olha, de cada 10 aprovados, em um concurso 7, estudaram com o material deles. Vai te ajudar muito nessa missão. Todos os cursos preparatórios para concurso estão com 40% de desconto no site. Vou repetir, 40% de desconto no site. Isso mesmo, são alas escritas ou em vídeo para você estudar do jeito que preferir, da sua casa ou de algum lugar. Além de uma série de ferramentas que podem te ajudar a estudar mais em menos tempo. Para conhecer os cursos, oferecido pelo Estratégia, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição. Aproveite essa oportunidade para começar o ano com a garantia de que você nunca mais vai correr o risco de ser demitido. E tenho dito. Obrigado demais pela presença. O Lucas já esteve aqui com a gente. O Wander é a primeira vez. Então, como o Lucas já veio, eu quero que você dê as credenciais para estar aqui nesse programa. Fala para aquela câmera e você não precisa de presente. E ele vai precisar me dar presente. Perfeito. Eu não trouxe presente. Não, a primeira vez só. Bom, sou professor, escritor, filósofo, teólogo, psicanalista e diretor de neurociência da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. E fazendo um trabalho mais focado em relacionamentos, principalmente na internet, ajudando as pessoas a encontrarem sua melhor metade e, idealmente, chegando no estágio que eu ensino, que é o matrimônio sagrado. Porque eu acho que é algo que influencia positivamente a sociedade do núcleo para as extremidades, onde a gente fala de sociedade e tudo mais. Você ficou me podando várias vezes que eu falei de política. É, cara. Se o cara para falar de relacionamento, daqui a pouco está falando de Cuba, de Venezuela, eu falei, pô, vamos voltar para o relógio. O pessoal ficou enchendo o saco, né? Ficou, pô. Teve cara que falou assim, ainda bem que o Vilaila cortou o Lucas. Teve os outros caras falando assim, pô, o Lucas manja de política e você ficou cortando o cara, velho. Mas vamos fazer um sobre isso, então, hein? É, vamos fazer. A gente monta uma mesa e fala sobre isso. Vamos fazer uma conexão. Exato. O Leonardo Lopes, que está vindo essa semana também, é um cara que também fala bastante sobre isso aí. Tem conexão total, cara. Tem mesmo? Tem muito, muito. Na hora que você estuda profundamente, com várias disciplinas, não tem como você ignorar esses vieses políticos. Alguns influenciam positivamente a unidade familiar e outros influenciam negativamente para desestruturar a unidade familiar. Então, assim, tem muita gente que fala de relacionamento, acha que não tem que falar de política, mas é impossível. É porque... Está tudo ligado. A maioria das pessoas que falam de relacionamento, elas não têm compreensão de ciência política. É por isso que elas não falam. Mas na hora que você se aprofunda, a gente que vive na Terra, somos terráqueos, a gente tem que entender que a política influencia tudo. Então, se a gente for falar de finanças, vai ter política. Se você vai falar de relacionamento, vai ter política. Se você vai falar de construção imobiliária, vai ter política. Entendeu? Você vai ter que falar com o prefeito, você vai ter que falar com a secretária de obras. Elas têm um negócio... Porque política é gestão de pessoas do grego. Então, gestão de pessoas é relacionamento, cara. Entendeu? E prosperidade é totalmente também gestão de pessoas. É. Total. Começando por você. Eu quero falar sobre isso. Começando pelo indivíduo, né? Começando por si mesmo. Mas obrigado por estar de volta aí, Lucas. É um prazer ver ela. E vamos fazer esse papo, então, depois. Vamos. A relação da família com política e tudo mais. Data 3. E analisar os outros países como são. Vamos. Wendel, e aí? Suas credenciais. Obrigado, viu? Essa câmera que está aqui em cima. Maravilha. Obrigado. Bom, meu nome é Wendel Carvalho. Sou treinador comportamental. Faço isso há quase 18 anos. Comecei fazendo isso com turmas muito pequenas, com 15 pessoas em sala, 10 pessoas em sala, 13 pessoas em sala. E hoje em dia a gente coloca mais ou menos 3 mil pessoas a cada 45 dias em eventos de transformação, 50 horas de desenvolvimento humano. A gente tem um trabalho muito grande no Instagram. Passamos de 8 milhões de seguidores no Instagram, YouTube, mais de 2,6 milhões de inscritos lá. E o nosso objetivo é um só. É fazer com que as pessoas façam da vida delas uma obra de arte. Então, é um tiro só. É uma chance só. E essa pessoa precisa se concentrar em cinco pontos. A gente acredita muito nesses cinco pilares. O primeiro é trabalho e carreira. É aqui que você realiza o teu propósito de vida, é aqui que você serve as pessoas. Então, a construção de uma vida épica passa por isso. A gente acredita demais em prosperidade financeira, que é fruto do trabalho, é fruto do servir. A terceira área é a parte de relacionamento amoroso, onde eu sou aluno desse mestre aqui. Relacionamento amoroso. A quarta área é saúde e energia. E a quinta área, das mais importantes, que é a espiritualidade, conexão com Deus, conexão com Cristo. Quando eu olho para essas cinco áreas e eu coloco como objetivo na minha vida crescendo essas cinco áreas, as coisas se resolvem. Todas as coisas vão se resolvendo quando eu coloco como objetivo crescendo essas cinco áreas. Então, tudo que a gente faz, absolutamente tudo que eu faço, e os meus 160 colaboradores fazemos, é fazer as pessoas crescerem somente nessas cinco áreas e fazer com que a vida se torne uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vou fazer aqui uma abertura que eu acho que é legal a gente falar. Porque, de um lado, tem as pessoas que atacam os coaches, que acham que é besteira e que não funciona. Por outro lado, a gente tem milhares e talvez milhões, se a gente juntar todo mundo, os grandes que fazem isso, já tiveram alguns aqui, e essas pessoas não conseguiriam enganar tantas pessoas se não tivesse resultado. Então, é um paradoxo, entendeu? Eu queria entender por que tem tanto ataque e se funciona, por que as pessoas continuam atacando e se não funciona, por que tem tanta gente sendo enganada e continuando sendo enganada. Eu queria entender esse paradoxo. São muitos elementos. Eu acredito que a primeira coisa é que as pessoas... O Paulo Vieira esteve aqui também. São pessoas que também mudam a vida de milhões de pessoas. Então, eu queria entender isso. É naturalmente que as pessoas atacam aquilo que elas não compreendem. É natural. Isso em todos os aspectos da vida. As pessoas atacam aquilo que elas não compreendem. Quando a gente pega a população brasileira, quantos por cento dessas populações já leram um livro de desenvolvimento humano? A gente está falando da enorme minoria. A maior parte das pessoas nunca pararam para se desenvolver. Meu pai nunca leu um livro de desenvolvimento humano. A minha mãe tampou. Quando eu falei para a minha mãe, 18 anos atrás, que eu ia me tornar um treinador comportamental, a minha mãe ficou muito triste, porque eu era gerente de compras numa universidade. O que você vai fazer? Minha mãe falava, eu era gerente de compras, eu sei o que ele é, eu sei explicar o que ele é. E minha mãe não entendia, porque ela é como se eu estivesse falando de um oásis no deserto. Era uma coisa que ela não conseguia nem conceber. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que acontece dentro do mundo de desenvolvimento humano. E é muito curioso, porque as pessoas, elas são completamente incoerentes. Quando eu quero aprender matemática, eu procuro um professor de matemática. Quando eu quero aprender culinária, eu procuro um professor de culinária. Exatamente. Agora, eu tenho um monte de crenças que travam completamente a minha vida. Eu não sei lidar com os meus medos, eu não sei lidar com a minha falta de merecimento, eu não sei fazer dinheiro. Aí você busca quem? Entende? Então, é muito comum pessoas criticarem as outras que buscam uma solução para as suas vidas e elas são completamente irresponsáveis em relação a isso. Ela fala o seguinte, você não deveria estar indo nisso, você não deveria estar fazendo isso. Beleza, então eu não vou. Então, o que eu faço? Aí a pessoa não consegue dar. Ela não consegue. Em vez disso, vai ficar parado em esperarem as coisas acontecendo. Exatamente. Então, o que eu faço para resolver essa coisa que minha vida não anda para frente? Aí a pessoa fala, é só você trabalhar duro que você vai resolver as suas coisas. Porra, é absurdamente raso isso. Tem inúmeras camadas psicológicas que estão ali que a pessoa não tem a menor ideia de como resolver aquilo. Então, a gente estuda, aplica, aplicamos em nós mesmos primeiros, colhemos esses resultados, aplicamos em grupos pequenos para ser um processo completamente responsável e depois expandimos para isso. Então, eu quero lembrar, tem 18 anos que eu faço isso. Tem quanto tempo você trabalha com o que você trabalha? 15. 15 anos. Aí é o problema. Só que existe o cara que fez a porra de uma formação, formação em seja lá o que for, num final de semana, que antes era um negócio que você demorava seis meses para se formar, dois anos para se formar, agora aparece um maluco lá no final de semana que te dá um certificado e você vai lá e faz umas coisas, grita, pula, canta uma música e você ganha um certificado. O cara sai no outro dia produzindo conteúdo na internet. É exatamente esse cara que é absolutamente raso, ele não se curou. É ele que atrapalha, então. Então, uma pessoa que não foi curada não consegue curar outras pessoas. Entende? Então, esse é um processo importante. Então, por isso, sempre vai ter esse barulho. Aconteceu isso com os coaches, está começando a acontecer isso com o pessoal de constelação familiar, por exemplo, e aí começam a banalizar um processo que é um processo bonito, um processo que tem real transformação. Mas só uma coisa, Wendel, você não me deu um presente ainda. Você trouxe o meu presente inútil? Trouxe, mas você quer falar para fechar o assunto? Eu acho que só para complementar, isso tudo que o Wendel está falando é extremamente importante, que é o quê? A falta de prática e de aplicabilidade das pessoas de aprofundamento no seu processo terapêutico de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E essas linhas terapêuticas, elas são invalidadas por associação dos seus praticantes. Só que porque a média não é comprometida, não significa que os grandes expoentes, os grandes líderes que fizeram a jornada não sejam excelentes e sublimes no que estão falando. E aí o que a gente vê do outro lado da moeda é que assim, como que você faz para identificar uma falsidade de uma verdade sem ter uma sabedoria de um grande santo ou de um grande sábio? Você vai olhar a reputação que precede aquele indivíduo ou aquela linha de abordagem profissional ou terapêutica que seja. Se você olhar na Idade Média, os grandes farsantes ou os grandes ladrões, eles eram itinerantes e nômades. Eles roubavam uma vila aqui, pegavam a carroça deles, iam na próxima e roubavam. Por quê? Porque não tinha uma reputação que precedia ele naquela situação. Não tinha cobrança. Ele tinha um pitch de venda, ele vendia o óleo de pele de cobra lá, todo mundo falava, meu Deus, vou comprar isso aqui porque isso aqui é mágico, amanhã não está aqui mais, ele já embolsou o dinheiro daquele monte de agricultor. O que a gente tem hoje na sociedade moderna é você tem que aprender, e isso é um problema do brasileiro, porque muito brasileiro é analfabeto funcional. Então as pessoas têm uma incapacidade de interpretação de texto muito profunda. Por isso que eu falo tanto quando eu vou nos podcasts, porque eu quero fechar todas as brechas de capacidade de interpretação, porque tem a pessoa um pouquinho mais esclarecida, ela chega, na hora que você vê o energúmeno comentando, já vem um logo em seguida e fala assim, você tem que ouvir de novo o que ele falou porque você não entendeu. Então a reputação de uma pessoa verdadeira vai preceder, vai 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é sustentável na sociedade moderna interconectada você manter uma reputação por 20 anos, por 15 anos, por 10 anos, você fazendo coisa errada. Não dá. Porque hoje, se você olhar, um dos grandes fantasmas das empresas é um negocinho chamado Reclame Aqui. Sim. Tem muito farsante que cai por causa do Reclame Aqui, porque na hora que você botou o nome da empresa ali do CNPJ, bateu no Reclame Aqui, cara, a venda não acontece e o cara nem sabe que a venda não acontece porque o cara descobriu que o cara está no Reclame Aqui. Exato. Eu conheço vários empresários micro e na hora que aparece uma reclamação no Reclame Aqui o cara vai, ele voa na jugular da reclamação. Tipo, liga para o cara, dá uma bonificação, resolve. E o Reclame Aqui é uma entidade privada que fez uma compensação e tirou um monte de farsante do mercado. Aí o que você vai ter é, claro, profissionais do crime muito mais especializados em criar farsas, principalmente em áreas de grande ignorância da maioria das pessoas, onde a pessoa fala uma coisa e o cara acredita naquilo sem investigar. de novo é analfabetismo funcional. É uma incompetência, na verdade, porque a pessoa está acreditando na reputação de uma pessoa que ela não conhece. Porque uma das coisas que a gente mais envia dinheiro não é a gente estar em redes de segurança, de networking, para chegar e falar assim, Wendel, quem que você me indica para tal coisa? Cara, fala com esse e esse cara. Bom, se o Wendel falou para mim falar com esse e esse cara, então a reputação dele que está em jogo quando eu vou falar com os dois caras. Quando ele chega e fala assim, Lucas, com quem que eu falo para resolver tal assunto? Eu falo, cara, eu tive experiências boas com esse, com esse profissional. Esse aqui eu garanto. Por que ele vai falar com os caras e vai saber para os caras? Porque eu coloquei minha reputação na indicação. A pessoa de sucesso, ela é muito criteriosa com quem ela indica, porque ela sabe que toda indicação é um risco de reputação. Porque se ele chegar e falar assim, esse cara foi um filho da puta comigo, ele vai vir me cobrar, ele não vai cobrar o cara. Eu vou falar, porra, cara, eu nem sabia, isso não aconteceu comigo, mas eu vou chegar no cara e vou cobrar ele, vou falar assim, eu não vou te indicar mais, cara, eu te indiquei o Wendel lá e você fez maior cafajestagem com o cara? O que é isso? Entendeu? Se for uma pessoa próxima, se for uma pessoa longe, está arriscada na lista, está no blacklist para sempre, esquece. Eu falo para os meus sócios isso, na hora que uma pessoa fez uma coisa errada, devolve o dinheiro da pessoa, tira ela do ecossistema e coloca ela no blacklist do nosso networking. Porque daí até onde vai os nossos tentáculos de influência, ela não vai sobreviver, ela não vai ter oxigênio. E é assim que as pessoas de sucesso sempre sobreviveram. Por isso que quando você tem, isso acontece até na música, quando um artista estoura, as bandas dos amigos todas estouram juntos. Por quê? Se eu analisar todas as ondas musicais que vieram nas últimas décadas, é sempre assim, estoura uma banda, aí a banda dos amigos todas estouram em seguida. Isso aconteceu no sertanejo no Brasil também. Se eu estourou um sertanejo, já estourou dois, o três, o quatro, o cinco, o seis e os caras é um amigo de infância. Por quê? Porque o cara que subiu, ele tem uma rede de networking em volta dele, espiral, que ele puxa para cima, que é o que a gente faz nos masterminds e o networking empresarial também. Que é o contrário do que acontece aqui que o Paquito e o Tuti só me puxam para baixo. A espiral serve para cima ou para baixo? Não, é para baixo. Eu e a Fabi tentando levantar e os dois puxando para baixo. Tem gente que é balão, tem gente que é âncora. Ficar de pé, gastar muita energia, entendeu? Pega essa âncora aí, meu. Ficar de pé, gastar muita energia. A gente só quer ficar dentro de casa. O outro vai jogar futebol no domingo, o trabalho dele é trocar a câmera com as mãos. A única coisa que ele não pode quebrar é a mão. Ele vai e quebra a mão. Jogando futebol. Jogando futebol. Se estivesse no jiu-jitsu, nada disso teria acontecido. Não aconteceria, cara. É incrível aqui. Ele não é pago para jogar futebol, né? Não. Mas ele é pago para trocar a câmera. Ele nem sabia o que era futebol, cara. Eu descobri agora. Vamos jogar com a gente. Agora você com o braço quebrado domingo que vem, fechou? Com mim também. Tá bom. Mas faz só outro sentido isso. Porque eu vejo isso daí também. Você vê o Spielberg, a turma dele lá, os diretores. Começou um, faz aqui, o Jorge Lucas ali e um se ajuda e todo mundo estourando na década de 80 também. É uma egrégora, uma mentalidade que une aquelas pessoas. Elas têm um código, um sistema de valores oculto que as pessoas não conseguiram ainda decodificar. Na comédia também é assim. Na comédia também, que jogam elas para um estado de excelência que todos aqueles que estão dentro daquela egrégora, daquele estado mental, todos compartilham do sucesso. Exato. E você como amigo, você quer ver o seu amigo tendo sucesso porque você sabe os valores que ele representa. Não, e isso é tão maluco porque, por exemplo, me chamaram para dar uma entrevista. Eu não tinha agenda, eu não podia naquele momento. E era sobre relacionamento. Passei para repórter o contato do Lucas. Então, olha como funciona. Ok? O que o Lucas acabou de falar na prática. O Lucas vinha aqui. Wendel, vamos junto? Então, eu estou aqui por conta exatamente disso. Então, essa rede vai se formando e as pessoas não são atentas em relação a isso. Elas não cuidam de quem são os seus amigos. Elas não levam isso brutalmente a sério e permitem que qualquer pessoa entre dentro das suas vidas sem entender se elas têm os mesmos valores, mesmos conceitos, mesmos objetivos. Vamos falar disso também que eu acho super importante. Mas eu quero saber desse presente. O que é esse leão? Maravilha. Isso é um... Pode. Isso é um leão. que eu ganhei da minha mãe, mas na idade adulta. Não foi quando eu era uma criança e tudo. Eu sou de leão. O signo de leão. Um evento principal que eu tenho que se chama Protagon. O símbolo dele é um leão. O Protagon vem de protagonista, protagonismo. E uma coisa interessante do leão é que... Se você olhar qualquer documentário que fale sobre isso, sobre leões, normalmente eles caçam à noite e eles têm um hábito de rugir para proteger o seu território. Então, os outros animais da savana entendem que ali, naquele lugar, se eu estou ouvindo aquele rugido, aquele lugar... Eu não deveria estar ouvindo aquele rugido. Se eu estou ouvindo, aquele lugar pertence àquele leão. O rugido de um leão ele chega até 20 quilômetros num raio, 20 quilômetros de raio. Aquela é a região dele. É ali que ele caça, é ali que ele cuida da família dele, é ali que ele... Isso para mim é muito simbólico. Isso quer dizer o seguinte, se eu não coloco a minha voz para fora, eu não tenho espaço. Eu não protejo o meu espaço se eu não coloco a minha voz para fora. Você está colocando a tua voz para fora aqui. O que vocês estão fazendo aqui é brilhante. Vocês estão mudando muitas coisas no Brasil por conta de ter colocado a voz de vocês de uma forma diferente. Vocês gritaram essa voz mas isso cobriu um raio geográfico e nesse rolê onde vocês estão dominando as outras pessoas não entram. Então eu quero que esse leão seja um símbolo para as pessoas lembrarem que elas precisam colocar a voz dela para fora. A internet é um caminho mais fácil para isso. Acho que as pessoas poderiam estar produzindo conteúdo na internet e colocando a verdade para fora. Tem muita gente falando bobagem na internet, tem muita gente fazendo mal na internet e pessoas que têm uma mensagem positiva deveriam estar colocando tua mensagem para fora. Então sejam como leões e vamos rugir na internet. Exatamente. Vamos embora. Falando de prosperidade, vamos definir o que é prosperidade então para começo de conversa. O que é prosperidade para vocês? Essa é a especialidade do Wain. Então comece a você. Existe um conceito importante. Prosperidade é diferente de um processo de riqueza. Quando eu falo que eu sou uma pessoa próspera, eu estou dizendo sobre um jeito de pensar e um jeito de agir. por exemplo, pode ter muitas pessoas aqui no estúdio que ainda não são pessoas ricas, mas são pessoas prósperas por conta do jeito que elas pensam e do jeito que elas agem. Prosperidade não tem a ver com escassez. Escassez significa, por exemplo, pessoa próspera não é escassa. Escassez significa para que você, para que eu possa ganhar, você tem que perder. É um jogo onde é ganha-perde. Pessoas que não são prósperas jogam esse jogo. Eu tenho que subjulgar você, eu tenho que ganhar de você. Eu saio na vantagem, você fica para trás. Eu preciso arrancar algo de você. Então, quando eu crio um conceito de prosperidade, eu começo a pensar de uma determinada forma e agir de uma determinada forma. E isso me leva a me tornar com o tempo uma pessoa rica. E riqueza significa patrimônio. As pessoas, elas procuram, como é que eu posso dizer, romantizar a pobreza. Ah, mas eu sou rico de família, eu sou rico de saúde, eu sou rico, você é pobre, você é pobre. Eu sou rico de amor, você é pobre, então. Entende? Porque as pessoas começam a romantizar esse processo. E aqui o que eu estou dizendo, primeiro eu me torno uma pessoa próspera, ou seja, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Uma pessoa próspera, por exemplo, ela é abundante. Uma pessoa próspera, entende, eu só entro num jogo se for ganha-ganha. Você tem que ganhar, eu tenho que ganhar. É ganha-ganha ou nada feito, como o Stephen Covey dizia nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é um processo de prosperidade. Prosperidade tem a ver com como é que eu cresço e puxo outras pessoas junto comigo. Como é que eu faço para ganhar outras pessoas ganharem também. Como é que eu faço para fazer a diferença na vida das pessoas. Uma frase que eu gosto muito que molda e que aponta o que é uma pessoa próspera de fato é a pessoa enriquece quem ajuda mais pessoas. Essa é uma frase que para mim é muito importante. Enriquece quem ajuda mais pessoas. Quanto mais pessoas vocês ajudarem com o podcast, mais rico vocês vão ficar. Quanto mais pessoas ele ajudar com o relacionamento amoroso, mais rico ele vai ficar. Por quê? Quanto mais pessoas... Porque é simplesmente o fato de você derramar mais o bem sobre o mundo. Quanto mais pessoas eu ajudo mais rico eu me torno. Quando eu digo ajuda eu não estou falando de assistencialismo. Eu não estou falando de caridade. Eu estou falando de você vender o seu produto ou serviço. Porque o seu produto ou serviço tem que ser um caminho para que a pessoa resolva uma dor na vida dela. Tem que ser um caminho para ela chegar em algum lugar. Então se a pessoa tem esse drive mental, essa linha mental enriquece quem ajuda mais pessoas, ela não está pensando em entrar numa pirâmide financeira ou comprar porra de uma criptomoeda para que não sei o que ou entrar no jogo do tigrinho ou no Blaze ou seja lá que bosta for para poder fazer um dinheiro rápido. Porque esse é um dinheiro que ele é vazio. É o cassino. Não tem esforço, não tem esforço e não tem que servir. Isso é prosperidade. Prosperidade tem a ver com o modelo de pensamento de servir. Eu preciso aqui é serviço dos outros. Cristo já nos ensinou isso. É viver para o outro. Então prosperidade tem a ver com isso. E se eu sou uma pessoa próspera e aí eu tenho o destravar mental necessário, eu tenho o mentor necessário, eu tenho o ambiente necessário, eu tenho a estratégia necessária, aí eu vou fazer dinheiro. O que acontece quando a pessoa não é próspera e recebe muito dinheiro? Por exemplo, me dá um exemplo de que a pessoa recebeu muito dinheiro rápido. Um prêmio de loteria, um BBB da vida. O que acontece logo depois? Um milhão, um milhão e meio. Exato. Não, pega o caso de loteria que o cara vai lá e recebe 10 milhões de reais. Ele não fez, ele ganhou. Ganhou 10 milhões de reais. Um dia não tinha e no outro dia tinha. O que acontece depois? Estatisticamente, mais de 95% das pessoas na loteria americana, esse número já é mapeado há muitos anos, na loteria brasileira há menos tempo. Eles voltam para um estado igual de pobreza anterior. Por quê? O que eles fazem com o dinheiro? Mas, ó, ele torra completamente porque ele, primeiro, ele não sabe como fazer dinheiro e aquele dinheiro foi ganhado. Então se ele não sabe como fazer, ele não sabe o esforço que é para poder fazer aquilo. Foi um tiro de sorte, gerir aquilo. Ele não tem a menor ideia. Então ele se tornou uma pessoa rica antes de se tornar uma pessoa próspera. Entendi. Então a chave é o primeiro que eu preciso me tornar uma pessoa próspera porque depois eu enriqueça e as pessoas invertem completamente a ordem. Mas a pesquisa, tem alguma pesquisa que mostra dessas pessoas que ganharam 10 milhões, por exemplo, o que elas fizeram, as que conseguiram prosperar? São estudos, são estudos de institutos de psicologia americano. A gente precisa levantar depois. Se você quiser disponibilizar isso e depois a gente pode fazer uma investigação e pegar. Mas eles são clássicos. O pessoal da área da psicologia já tem muita ciência disso aí e o número até é superior, é 98%. E nos Estados Unidos, quando você ganha numa loteria federal, municipal ou estadual, você tem uma escolha que você tem que fazer entre duas opções. Eu quero receber o capital total com um imposto de 50% agora. Então o cara ganhou 10 milhões, ele não ganha 10 milhões, ele ganha 5 na conta dele. Ou eu quero receber 100% do valor, é tipo 95% do valor com o imposto mínimo lá, só que parcelado em 30 anos, em 360 meses. Cara, 85%, 90% das pessoas escolhem pagar 50% de pedágio para ter o dinheiro agora. Ela comprou um ticket, o Highway to Hell mesmo, entendeu? Autoestrada para o inferno. Ela vai botar fogo no negócio. Só as pessoas prósperas que ganham na loteria é que escolhem. Cara, eu sei que eu pegar 10 milhões de dólares na minha mão, eu não sei gerenciar 10 milhões de dólares. Então vamos receber em parcelinha aqui para eu me acostumar com isso aqui e eu aumentar meu nível de prosperidade, que é exatamente o que eu ainda estou falando. E aí o que vai acontecer é que quem mantém esse capital é normalmente quem recebe o negócio parcelado. Então imagina você chegar uma loteria dessa e falar eu vou receber 30 mil dólares por mês durante 30 anos e vou me adequar a isso. É muito mais inteligente e eu vou falar me dá 5 milhões de dólares aqui. Mas qual que é o pensamento que a pessoa normalmente tem? Peraí, daqui 30, eu vou receber durante 30 anos, eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Isso é um elemento de escassez, mostra o quanto essa pessoa é escassa e não é próspera. Então eu preciso aproveitar a vida agora, eu preciso ser feliz agora, eu preciso ter prazer agora, eu preciso transar agora, eu preciso encher o bucho de McDonald's agora, eu preciso fazer tudo agora. Então não existe nenhum tipo de movimentação pensando em futuro, pensando em longo prazo, pensando em construir uma vida que vale a pena. Esse processo todo que o Wendel está explicando é perfeito tudo que ele está falando, tem a parte física e mental, existe um contexto por trás metafísico que é você não vê a vida como uma jornada de longo prazo de desenvolvimento de virtudes que a gente bate muito nisso, e você vai acreditar em certos memes e frases de caminhão, por exemplo, o bolo da economia é limitado. A fatia do bolo, se o Wendel pegou uma fatia do bolo, vai faltar uma fatia de bolo pra mim. Mentira! A gente viu nos últimos séculos, desde a Revolução Industrial, que o bolo só aumentou. Foi exatamente o bolo aumentar nos países envolvidos que derrubou o marxismo clássico, porque o marxismo não conseguia bater na estrutura filosófica de tipo assim, o empresário é dono do bem de produção e ele oprime os seus funcionários. Só que aí, quando eles tentaram implementar a Revolução, desculpa aí pra política de novo, cara, Tranquilo! Na hora que eles tentaram implementar isso, é mais forte do que eu. Na hora que eles foram pra Inglaterra ou pros Estados Unidos tentar implementar o marxismo clássico, eles tentaram mobilizar a massa de manobra de trabalhadores, porque eles falaram assim, que eu não quero a Revolução não, eu quero receber meu salário, eu trabalho aqui na Ford, eu ganho melhor que todo mundo, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor carro. E aí, o que os marxistas fizeram? Os proletariados, eles estão acomodados e entorpecidos pela cultura americana e por um salário. Foi isso que eles justificaram. Eles não aceitaram a derrota. E esse processo foi revitalizado depois na escola de Frankfurt, onde eles falaram, não vamos tentar ganhar da estrutura capitalista porque é impossível, porque a União Soviética caiu por causa disso também. Porque embaixo da precificação do Estado tinha o preço real dos produtos que a pessoa gerava. Se eu conserto um carro, aí o Estado fala assim, você só pode comprar sei lá quantos, você pode cobrar tanto por um carro. O cara fala assim, não, beleza, essa aqui é a tabela do governo, aqui está a tabela oficial. A gente viu isso acontecendo na Argentina hoje em dia. Vai tentar comprar dólar lá na tabela oficial, você não acha. Se o cara fala, não tem, na tabela oficial do governo eu não tenho dólar. Aí você fala assim, tá bom, mas na tabela, aquela outra lá, tem? Câmbio negro. Não, na outra tem. É que a cota da tabela do governo acabou e a outra a gente tem. Então, a precificação real, que é o que você tem o Mises, o Raik, o Bombayerk, da escola austríaca de economia falando, não existe sociedade sem precificação autônoma e privada dos itens e bens de consumo de valor e de propriedade. Na hora que você faz esse processo, o que você vai ter é capitalismo. Não tem como existir uma sociedade sem troca de capital, porque entre dois entes iguais, eu e você somos cidadãos do Brasil. Eu tenho um jogo de valores, você tem um outro jogo de valores. você gera uma coisa que eu quero e eu gero uma coisa que você quer. O que impede a gente de fazer uma transação é nada, é só a nossa vontade. O que impede você de cobrar pelo serviço que você gera, o que impede eu de cobrar o serviço que eu gero é nada, é se você está disposto a pagar. Se você chegar para mim e falar assim, uma hora da minha consultoria aqui é um milhão de reais, eu pago. Se eu paguei, eu validou o serviço. Só que numa sociedade planificada, que é a sociedade coletivista e tem vários experimentos socialistas e comunistas, o que você está fazendo na verdade é matando a livre iniciativa e a iniciativa privada das pessoas. Aí é impossível você se tornar uma pessoa próspera. Eles falam que todo mundo vai ser rico, que é o commonwealth, que é a riqueza de todos, só que na verdade o que eles estão implementando é a pobreza de todos, porque eles estão garantindo que as pessoas vão perder o incentivo de fazer trocas individuais. Na hora que eu chego e o cara fala assim, Wendel, a sua mentoria ela só pode custar cem reais. Aí você fala, então não vale a pena, eu não vou fazer. Não, ou eu vou cobrar cem reais, mas eu vou ser medíocre, porque não adianta nada eu estudar muito, me desenvolver muito, sendo que eu nunca vou poder cobrar ou mostrar o meu valor através daquilo que eu estudei e o outro cara não estuda nada, o outro cara não busca, o outro cara não se desenvolve, então isso gera no final uma linha de mediocridade. Todo mundo fala, bom, a gente foi nivelado por baixo, então para que eu vou me desenvolver? Para que eu vou fazer mais? Para que eu vou servir mais pessoas? Para que eu vou trabalhar até as 23 horas da noite durante três anos para desenvolver um projeto, sendo que no final eu vou ser nivelado por baixo. Não faz para o meu sentido. Tem um caso clássico, de novo, de política, você vai me filtrando, mas não tem jeito, cara. Você não consegue chutar ele por baixo da mesa? Consigo. A canela dele está inchada já ali. Ele está me dando em verdade ainda. Daqui a pouco ele para. Não, mas assim, dentro de uma sociedade livre, de uma sociedade, você tem um cara que é um neurosturgião, altamente respeitado, altamente capaz e um carregador de mala de hotel. Qual que você acha que é o candidato que tem a maior probabilidade de se casar com uma mulher excelente? Quem que tem mais probabilidade? Depende, porque a mulher excelente também, né? Uma mulher próspera, uma mulher que entende de prosperidade, uma mulher que vai ser auxiliadora, uma mulher que vai se sacrificar, assim como esse homem se sacrifica também? Acho que não faz diferença. Dentro de um processo de geração... Pensa na vida lógica. Pensa no mundo conceitual. Pensa assim. No mundo real. A mulher está lá, ela está pronta, ela tem um determinado nível. Ela pode escolher entre os dois. Qual que você acha que ela vai escolher numa sociedade livre porque ela não é coagida a escolher uma? Será, cara? Qual você gostaria que a sua filha escolhesse? Muito bom! Aí é complicado, porque vai parecer que... Não, não, eu vou ser sincero, pra mim tanto faz. Pra mim está muito mais relacionado à parte espiritual e à parte de caráter da pessoa. Mas os dois são... Os dois têm bom caráter e os dois são bem espiritualizados. Os dois são trabalhadores, sinceramente, não faz a menor diferença mesmo. 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 Você vai ser uma exceção da exceção da exceção da exceção da sociedade humana que consegue verdadeiramente valorizar virtudes em cima de bens temporais. Mas não é a decisão mais prudente, porque a segurança material da tua filha vai estar muito mais protegida e blindada com o neurocirijão de bom caráter do que com o carregador de mala de bom caráter. Concorda comigo? E se ela for bem-sucedida? Tudo bem, mas ela não vai poder cumprir 100% do propósito vocacionado dela da feminilidade que Deus deu pra ela. Vai ser difícil ela ter filhos. Sim. Ela não vai poder... Se ela quiser ter 5 filhos... São várias questões. Vocês estão colocando... Vocês estão pegando minha filha e fazendo o que vocês querem. A filha é minha, cara. Vocês estão calçando. Deixa a minha filha em paz. Você vai colocar os 5 filhos nela e ela tem que casar com o neurocirurgião. Calma, eu nem tenho essa filha ainda, cara. É muita decisão pra mim. Paquito, o que eu faço, cara? Eu não sei se eu deixo ela casar com o meu senhor carregador de uma... Não faz filha. Não faz filha que daí... Pegue o ponto. Vamos lá. Vamos partir pra mediana da sociedade porque o vilão é uma exceção. Tá bom. Então a gente vai falar da mediana da sociedade. É evidente a escolha e óbvia a escolha que a grande massa de mulheres prudentes vão escolher o neurocirurgião de bom caráter. Porque esse homem tem muito mais flexibilidade social, muito mais mobilidade social e muito mais oportunidade que vai gerar uma segurança pra ela, uma blindagem material que vai dar uma qualidade de vida que o carregador de malas não, provavelmente não vai conseguir. Tá? Só que quando você tem uma economia planificada tipo Cuba e Havana, a distorção do Estado é tão grande, tão grande que as mulheres lá, várias, perguntam o que você faz no seu trabalho? Como todas as mulheres fazem. Você sai num date e a mulher pergunta o que você faz. É pra quê? Pra ter um termômetro da sua capacidade de geração de recurso financeiro. É porque ela é legal falar sobre trabalho. É porque ela quer saber qual é o seu potencial de manifestação de recurso material. Em Havana, a mulher pergunta se o cara fala que a neurosurgeon é descartado na hora. Por quê? Porque o carregador de mala ganha em dólar dez vezes mais do que o neurosurgeon que recebe um salário planificado. Entendi. Isso significa que um candidato excelente pra casar em Havana é carregador de mala. Gorjeta. Gorjeta. Tips. Tips em dólar. Entendeu? Então o que a gente vê dentro de um processo quem é que passou por um processo meritocrático de estudo de sacrifício intelectual maior? O carregador de mala ou o neurosurgeon? Você deixaria o carregador de mala te operar a cabeça? Não. E o neurosurgeon competente? Você deixaria o neurosurgeon carregar suas malas? Sim. A gente consegue ver a equivalência de talentos é totalmente dispara. E como é que você explica que o neurosurgeon ganha 10 vezes menos do que o carregador de mala? Por causa da bendita da intervenção estatal. Entendi. Isso você mata. O que você está fazendo na verdade dentro dessa economia planificada é fortemente desestimulando seres humanos que vão ser neurosurgeones a não serem. O que você tem por exemplo em Havana é um alto incentivo a você carregar mala. E o que a gente tem em países como o Brasil ao contrário de outros países mais envolvidos é uma distorção do salário do carregador de mala ao neurosurgeon que não deveria ser tão grande como lá fora amigo meu que trabalha consertando casa ele tem uma vida super boa e aqui o cara não consegue. Não, mas a distorção ela tem que acontecer. Não, tem que acontecer mas não tanto quanto acontece aqui no Brasil. Quanto maior melhor. Mas olha só. É pior. Não, vamos pensar no cenário. A gente tem ali os carregadores de mala e eles tomam a decisão de que eles vão estudar mais para deixarem de ser carregadores de mala. Beleza, eles vão estudar mais. Vamos aprender outra coisa. Vai começar a deixar de ter carregador de mala. Os hotéis vão começar a perceber que não está tendo carregador de mala. O que eles vão fazer? Pagar mais. Eles vão pagar mais para pegar um cara que talvez... É o que eu te falo que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Esses trabalhos mais básicos ninguém quer fazer. Paga bem para o cara para pendurar uma televisão. Exatamente. Isso que é o ideal. Porque ninguém... Exatamente. É isso que deveria acontecer. E não o Estado intervir e falar é injusto. Mas a gente está concordando. Então beleza. Então tá isso. A questão só que a desigualdade é uma falsa ilusão de que uma sociedade mais igualitária é mais próspera. Ela não é. Isso não é verdade. Na verdade o que acontece é você tem que remunerar equivalente ao mérito. Sim. Equivalente ao mérito. Então uma pessoa que é excelente no mérito ela tem que ser excelentemente remunerada. Uma pessoa que tem baixo mérito porque o serviço ou o produto que ela está vendendo para o mercado é facilmente intercambiável. Se a gente estiver falando de uma pessoa que carrega mala eu posso carregar mala o Vilela pode carregar mala o Paquito pode carregar mala o Wendel pode carregar mala o meu sócio pode carregar mala qualquer um aqui pode ocupar teoricamente esse lugar. Se um de nós aqui fosse neurocirurgião você fala assim cara quem é neurocirurgião é o Sol Vilela porque só ele tem o conhecimento só ele fez o processo só ele fez toda a filtragem para se tornar neurocirurgião porque não é fácil se tornar neurocirurgião. Esse negócio de igualdade de justiça social é uma falácia. Ela não se sustenta no longo prazo porque os seres humanos são diferentes com criações diferentes com decisões diferentes e com motivações diferentes. Você não pode remunerar igual pessoas com motivação diferente com recursos diferentes e com talentos diferentes. Se você pega por exemplo uma pessoa que ela escolheu pagar um preço vamos colocar tudo num saco aqui vamos colocar pagar um preço pagar um preço significa estudar dormir menos trabalhar por uma semana lidar com medo ah eu estou com medo eu vou com medo mesmo então a pessoa que resolveu pagar o preço resolveu se desenvolver nesse processo ela se tornou um ser humano melhor do que o ser humano que não resolveu fazer isso. Essa pessoa teve que lidar com a preguiça preguiça é um pecado uma doença espiritual essa pessoa precisou lidar com a soberba com a arrogância porque ela precisou ser humilde para aprender com a outra essa pessoa precisou lidar com a vaidade porque ela precisou parar de por exemplo parar de comprar coisas para se mostrar para as pessoas para começar a juntar capital para ela poder abrir o negocinho dela então uma pessoa que escolheu o caminho de prosperar essa pessoa se tornou um ser humano mais virtuoso e uma vida virtuosa uma vida onde você constrói virtudes dentro de você constrói virtudes na tua alma te torna um ser humano melhor melhor do que aquele que ficou na preguiça que ficou na soberba que ficou na sua vaidade então um convite para que as pessoas enriqueçam e prosperem não é um convite para que a pessoa tenha porra mais de dinheiro para poder comprar um baporche ou para poder para Maldivas foda-se isso é o processo da pessoa escolher fazer mais melhor e ter o melhor a ambição tem a ver com isso a ambição tem a ver com eu quero ser melhor eu quero fazer o melhor para ter o melhor quando a pessoa toma essa decisão essa pessoa naturalmente vai ter que enfrentar o seu lado escuro vai ter que desafiar a tua preguiça diariamente vai ter que desafiar a tua soberba porque se o cara é soberba ele não tem humildade para aprender com alguém e aí quando você chega em um determinado nível financeiro você se pergunta como é que eu faço para fazer o dobro de dinheiro disso mas não tem nada a ver com dinheiro é só os desafios envolvidos por exemplo eu era um cara que eu fazia um nível de dinheiro quando eu tinha uma pessoa na minha equipe a gente tem hoje 160 colaboradores a gente acabou de inaugurar nossa sede pegamos um andar inteiro num prédio ali gastamos quase 4 milhões de reais na obra para botar a galera num lugar legal para trabalhar e aí o que eu preciso? eu precisei aprender a lidar liderar eu não gostava de liderar eu odiava liderar pessoas eu odiava ter que conversar com colaborador só que para eu chegar lá eu tive que desenvolver essa virtude essa paciência para conversar essa amorosidade para conversar essa dureza para conversar eu sempre fugi de conversas duras para eu prosperar eu tive que enfrentar conversas duras só que imagina que eu falo assim não, eu vou ficar aqui eu vou me apequenar porque aqui é mais confortável esse cara não está enfrentando a sua não virtude e dessa forma ele não enriquece então o jogo de buscar ser mais ambicioso na vida que é o fazer melhor fazer mais e ter mais ele passa por desafiar a pessoa a se tornar um ser humano melhor em todos os aspectos principalmente não sucumbindo essas doenças espirituais são os pecados imagina que ele com 10 funcionários tinha o exemplo que ele deu ele tinha esse receio essa falta de vontade de falar com outras pessoas e isso era exatamente o que impedia ele de multiplicar a empresa dele por ele ter empreendido esse desafio espiritual de desenvolver essas virtudes de generosidade de paciência de gentileza de aceitar a liderança o fardo da liderança porque é um fardo 150 famílias foram tocadas por isso que são as famílias de todos os seus colaboradores a mais que essas virtudes permitiram você contratar porque era o que precisava pra ter a escala que tem hoje isso significa é o que eu falo a mesma coisa de casamento um casal bem casado em matrimônio sagrado impacta dezenas centenas às vezes milhares de pessoas dependendo da vitrine que ele tem esse casal tem um empresário de sucesso impacta centenas milhares ou dezenas de milhares de vidas do ponto de vista material não é todo mundo que tem a vocação pra ser empresário você tem que ter um apetite pra risco você tem que ver as coisas de maneira estratégica você tem que gostar do xadrez do negócio não é pra todo mundo mas dá pra você prosperar trabalhando num projeto de uma pessoa próspera que tem os seus valores alinhados é intraempreendedorismo o cara vai empreender dentro do teu negócio você não tá empreendendo concorrendo com o mercado mas você tá empreendendo pra um empreendedor que bate de frente com o mercado você não tem o culhão ainda porque muitos desenvolvem no intraempreendedorismo de falar assim cara eu tô trabalhando pro eu tô trabalhando pro Lucas aqui me descobri como empreendedor aí você fala ferrou perdi meu colaborador vou ter que criar um projeto pro cara pro cara ser sócio que é o que muitas empresas fazem também a gente sabe grandes empresários do Brasil eles fazem projeto de equity que é o que pros melhores você tem porcentagem você não precisa sair da empresa é vou pegar sei lá pega 5% da empresa e divide entre os sei lá 15, 20 os colaboradores são os melhores ali mas olha que essa questão de criar time de crescer de buscar prosperar e buscar fugir daquela famosa zona de conforto ali eu precisei romper isso tô rompendo ainda lá atrás 10 anos atrás eu era o cara que eu conseguia ter por exemplo 300 no máximo 400 alunos por mês então eu ajudava uma quantidade de pessoas a resolver um problema nas suas vidas hoje a gente tem mais de 65 mil alunos por mês então calcula uma quantidade de 300 pessoas você bota numa sala de um hotel 65 mil pessoas você tem que botar no Maracanã todo mês alunos online alunos presenciais e tal então olha o tamanho do impacto só que se eu escolho ser pequeno e medíocre primeiro eu não ajudo muitas pessoas tem o princípio enriquece aquele que ajuda mais pessoas só que pra ajudar mais pessoas eu preciso enfrentar minha sombra enfrentar as minhas questões todas ali e aí se não fosse esse processo não estaria impactando tantas pessoas aí tem uma outra coisa que eu fico louco que as pessoas dizem porque um tempo atrás surgiu aquele lance de bilionários não deveriam existir essa merda toda e aí essa questão quem começou com isso? algum progressista louco a pessoa que fala merda ela não assume depois ela sai do buraco essas vozes mas é muito curioso isso por exemplo um exemplo aqui no estúdio quem de vocês aqui usa o Spotify? eu quem de vocês assina o Spotify? vocês pagam eu maravilha então vamos parar pra pensar você já tem uma idade como eu sim tenho 39 anos 39 anos você já comprou CD? já claro exato disco comprei disco aí você chegava na loja de CD ou na loja de disco e você queria comprar sete músicas que você chegou na loja anotado aquelas sete músicas provavelmente elas estavam no mesmo CD? não não e era uma merda porque pra ter sete músicas que você queria você tinha que comprar talvez três CDs quatro CDs aí vamos supor que pra você poder ter as músicas que você queria naquele mês você ia gastar ali sei lá duzentos reais cento e cinquenta reais que seja então cem reais que seja pro cara comprar os seis, sete CDs seria mais acho que seria uns cento e cinquenta duzentos reais fácil aí o que acontece essa pessoa tinha acesso ao que ela queria pagando muito mais caro hoje você tem acesso a todas as músicas que você quer? sim quanto você paga por mês? não lembro quantas músicas você tem acesso? sei lá trinta e pouco é isso? é por aí por aí beleza mas vamos colocar vamos colocar que custa trinta reais você tem acesso a praticamente todas as músicas do planeta terra num aplicativo na sua mão e você paga trinta reais vamos supor que você pagaria duzentos por mês pra poder montar a sua biblioteca e a sua CDTEC ali ou seja o Spotify te faz todo mês cento e setenta reais mais rico pro resto da sua vida o Spotify coloca no seu bolso cento e setenta reais e não só no seu no bolso de milhões de pessoas né então a geração de riqueza vem quando você gera solução riqueza ajuda as pessoas facilidade exato mas a pessoa não vê isso o desgraçado do ser humano ele olha e fala assim Spotify é isso aí já é parte da minha vida a pessoa não consegue olhar praquilo vê que aquilo é um milagre eu vendi CD meu primeiro trabalho foi nos Correios fechando malote eu tinha um cabelão comprido aqui camiseta do Iron Maiden só vivia de macacão jeans fechava malote eu trabalhava nos Correios eu tinha sei lá 15, 16 anos e meu segundo trabalho eu trabalhei uns 4 anos 5 anos em loja de CD vendendo CD as pessoas não conseguem entender que é um milagre o Spotify é um milagre e por que que o cara o dono do Spotify aí eu ia chegar nisso eu ia chegar nisso como é que o cara do Spotify se tornou um bilionário servindo muitas pessoas na verdade até enriquecendo muitas pessoas porque todos vocês que assinam o Spotify a mesma coisa Netflix você ia na locadora cara a vitória era você ir na locadora e conseguiu o que você queria mas era quinta-feira mas era quinta-feira você ia quinta-feira à noite você era o rei tava tudo lotado e tal se você não conseguia e você chegava sábado à tarde você ia de escolha só tinha aquelas buracos na prateleira era uma depressão era o sinal da desgraça da sua vida então assim aí você lembra quanto você gastava com o vídeo quando você não chegava lá o cara falava leva 32 fitas que você vai passar 15 dias e vou te dar tanto de bônus aí você pegava 32 filmes e você conseguia assistir só 4 e aí o que acontece você gastava um monte de dinheiro com filme e quando você atrasava um dia você tinha que pagar a multa multa você não rebobinava você não rebobinava aí o que acontece hoje em dia todo mundo coloca dinheiro no bolso indiretamente porque o Netflix presta um serviço maravilhoso as plataformas de streaming prestam um serviço maravilhoso e essas pessoas fazem com que todo mundo por exemplo economize 100 reais por mês aí você pensa no impacto global disso então 100 reais a menos por mês que eu gasto com filme e vezes 12 são 1.200 reais por ano isso gera riqueza na vida das pessoas então enriquece aquele que ajuda mais pessoas aquele que serve mais pessoas a pessoa gastou menos por causa de uma iniciativa privada assim como só que como é um benefício oculto ela não ela deixou de gastar pela presença daquela iniciativa privada ela não ela não sente o dano que ela teria tido se ela estivesse gastando porque a gente que vivenciou esse momento por exemplo de ter que ir lá e comprar o CD e era tipo 29 reais cada CD 35 reais quando dava 40 você fala cara que roubo 40 reais um CD né naquela época lá no comecinho do plano real e você comprava meia dúzia de CD e dava 100 reais você fala assim cara tu gastando uma puta grana em CD depois veio um MP3 aí quebrou todo mundo aí quebrou todo mundo os caras Pirate Bay Pirata pra caramba rolando então você vê a própria inovação o Spotify foi vamos fazer o que o Pirate Bay tá fazendo só que legalmente porque não tem como você voltar atrás você já viu o documentário do Spotify? não vale a pena porque os caras falaram assim cara o trampo que dá pra você ficar baixando esperando e vem errado aqui já tem tudo prontinho com capa com tudo facilitou tudo então todo empreendimento privado ele é um facilitador um gerador de conveniência de valor porque é algo que as pessoas querem e é exatamente por isso que elas compram aquilo porque a alternativa é muito mais cara quando aparece alguém oferecendo mais valor por menos é óbvio que essa pessoa vai ter sucesso que foi a história de todas as grandes corporações McDonald's quebrou todas as hamburguerias nos Estados Unidos praticamente a única que conseguiu se sustentar foi o Burger King que bateu de frente depois veio o Andy's né depois veio várias outras que copiaram o modelo do McDonald's a Coca-Cola a mesma coisa era vendida em farmácia no começo as pessoas tomavam gin e tônica água com gás e você tinha que ir lá na farmácia porque tinha que misturar o xarope da Coca-Cola com água com gás e só na farmácia que tinha o misturador aí que foi pras lanchonetes e tudo mais e aquilo virou soda fountain fonte de refresco e as pessoas começaram a viciar naquilo nos Estados Unidos era a fase da inovação a década de 50 a geladeira também quanto de economia quanto de benefício foi gerado com a geladeira quanto de comida deixou de estragar porque um abençoado inventou um negócio da geladeira o cara que inventou o ar-condicionado meu Deus esse cara que tinha que ter uma estátua pra ele e ninguém reconhece esse empreendedor genial mudou a nossa vida só que as pessoas principalmente as novas que acabaram de nascer elas falam a vida o mundo é assim essa geração ela acredita que o que aconteceu no planeta Terra aconteceu nos últimos 20 anos ela não consegue entender o que aconteceu nos últimos 2 mil anos desde o nascimento de Cristo até aqui a pessoa não consegue entender nada ela acredita que o mundo é o que aconteceu nos últimos 20 anos é tudo ruas faltadas luz elétrica geladeira wi-fi internet é um dado de Deus tudo isso a gente está falando de coisas que a gente vive e tal agora eu queria fazer uma relação de prosperidade e felicidade felicidade a gente já descobriu que não tem a ver com riqueza não e a felicidade está atrelada à prosperidade ou não você pode ser próspero e infeliz da mesma forma é um subproduto porque uma pessoa próspera ela está vivendo no propósito dela ela está alinhada com os valores ela está no ganha-ganha ela está gerando valor para outros seres humanos não tem como é sine qua non ela vai ser uma pessoa feliz porque a felicidade vem do servir você pode ser uma pessoa rica e infeliz infeliz que acontece como uma pessoa pobre e infeliz você pode ser uma pessoa rica mal caráter não tem a ver com dinheiro não tem a ver com o que? com a prosperidade prosperidade e felicidade são irmãs são duas virtudes irmãs porque significa prosperar como o próprio ainda falou se colocar a serviço de e não necessariamente serviço de caritas altruísta espiritual mas prestaram um serviço porque na hora que você tinha 10 mil inscritos e você tinha lá 2 mil views por episódio 5 mil views por episódio você estava impactando o número de pessoas provavelmente seu patrocinador principal não tinha interesse nem em você naquele momento na hora que você começou a chegar 1 milhão 2 milhões 3 milhões de inscritos você falou assim opa peraí que esse cara vai me ajudar a vender mais camiseta e outros também provavelmente vão concorrer por quê? porque você está falando uma linguagem que está tocando o coração de muitas pessoas e é por isso que elas te dão um view por isso que elas te dão o like o like e o view muitas pessoas que começam na internet não entendem que é um ser humano que está do lado de cada tela e a pessoa fala assim cara esse vídeo é muito legal eu vou dar like porque o natural é você ficar naquele estado passivo da televisão você não vai dar like você não vai comentar você vai ter uma geração inteira que acostumou a ver televisão o máximo que você fazer era tipo trocar de canal hoje em dia a gente tem gerações mais nativas digitais que a pessoa fala assim putz cara o Vilela merece um like o Vilela merece um compartilhar as pessoas estão começando a entender o poder que elas tem do lado de cá como receptoras verdade verdade e isso o que que é é uma prestação de serviço que você está fazendo através de uma curadoria de convidados através de um de um senado grego moderno onde se discute infinitas ideias inclusive ideias antagônicas e que a vence a melhor ideia isso é democracia e tem que rolar o pau mesmo tipo tem que ter antagonismo tem que ter contraditório aqui é o que a gente está vendo e por que que estão tentando regular o podcast estão tentando claro por que? porque esse espaço é realmente democrático estão tentando regular o que que eu não estou sabendo o processo digital ah sim de impostos ou o que mais de imposto não tem vários eu tenho que tomar cuidado eu tenho que tomar cuidado eu estava falando com o advogado agora aqui fala assim cara fala fala de boa no podcast entendeu tipo vai na manha não sei o que lá porque você é um cara que tem um certo perfil mais arriscado né então eu tomo cuidado também quando eu vou falar de política porque eu não quero pisar no calo de nenhum poderoso né mas o que a gente tem que entender é que assim existem muitos processos acontecendo no Brasil sendo proferidos como julgado já sem 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 defesa e sem contraditório onde a pessoa foi julgada como antidemocrática e tá recebendo lá multa diária porque ela disse meia dúzia de coisas no twitter cara eu não acreditei que eu ia viver pra ver esse tipo de coisa mas a gente tá vivendo na terra do absurdo do Orwell 1984 é bizarro né é o ministério da verdade e a gente vê acontecendo diariamente esse tipo de coisa onde você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e com o que você escreve porque senão você pode ser julgado sim por aquilo dentro de uma pauta de você ser antidemocrático isso significa que existe claramente um cerceamento do livre falar e obviamente se na hora que você cerceia o livre falar você tá tentando cercear o livre pensar porque é isso que tá o projeto é esse é cercear o livre pensar através do livre falar porque quando você controla a linguagem você controla o pensar então se eu controlo a narrativa eu controlo a história o ser humano é movido a narrativa mitopoética de storytelling porque que uma história vende porque faz as pessoas se identificarem eles tentam controlar a narrativa não vai funcionar pois eu acho que controlar a narrativa o que eu mais quero eu vou pedir pras pessoas aqui gente por favor me cancelem arruma alguma coisa minha e me cancelem por favor eu tô precisando de cancelamento acho que tem um ano que eu não sou cancelado as pessoas têm que cortar um pouco minha narrativa você tá muito amena você tá muito suave eu tenho que falar alguma coisa que eu vou ofender alguém eu vou xingar alguém por que você quer ser cancelado eu vou te contar da questão de propósito e felicidade tem um caso muito curioso uns 10 anos atrás eu treinava muito empresas que mexem com venda de vários tipos de produto enfim são literalmente milhares de vendedores e aí me chamaram falando o seguinte Wendel um dos nossos líderes mais que teve uma ascensão mais meteórica aqui a gente tá muito preocupado com ele porque tem 3 meses que ele não sai de casa a esposa dele tá preocupada ele não toma banho mais ele tá depressivo a gente não sabe o que tá acontecendo ele não quer buscar ajuda de ninguém ele confia muito em você aí eu fui lá conversar com ele e aí descobri o seguinte ele tinha definido ele chegou no faturamento de 100 mil por mês recorrente fixo pouco depois dos seus 20 anos 20, 21 anos de idade então ele tinha definido o objetivo da vida dele o objetivo da vida dele era fazer 100 mil reais por mês era isso meu pai nunca teve dinheiro meu pai nunca teve dinheiro então esse era o objetivo da vida dele ele personificou tudo o que é o motivo da minha existência é chegar a 100 mil reais por mês e ele conseguiu ele conseguiu isso com 21 anos de idade 20 anos de idade e a partir daquele momento a vida dele fica sem um propósito não serve pra mais nada e mesmo com 100 mil reais batendo na conta esse menino tava numa profunda esse homem né agora tava numa profunda depressão eu precisei ir lá com ele reconfigurar qual era o principal objetivo da vida dele e depois de horas de conversa entendendo a dor dele entendendo o vazio que existia dentro dele que não ia ser preenchido com dinheiro só ia ser preenchido com serviço ele definiu que o propósito da vida dele agora era enriquecer o maior número de famílias possível aí a gente pensa no seguinte o propósito não é 100 mil que é um propósito atingível é um marco você chega lá e põe uma bandeira ele definiu que o propósito da vida dele agora é um propósito que ele é infinito quando é que ele vai chegar em enriquecer o maior quantidade de famílias possível quando que ele vai chegar nisso nunca porque não dá nem pra medir esse troço então é como se fosse o seguinte ele vai subir uma montanha pro resto da vida que essa montanha não tem um cume essa montanha não tem um pico aí talvez a pessoa pergunte mas não faz o menor sentido porque que eu vou subir uma montanha a vida inteira se essa montanha não tem um pico porque o objetivo final é desenvolver virtudes o objetivo final é servir as pessoas acham que o objetivo final da vida é ter prazer por isso que a sociedade tá completamente fodida como tá porque é uma sociedade hedonista uma sociedade que vive baseada em prazer eu preciso ter prazer agora eu não tô feliz eu quero transar com alguém eu não tô feliz eu quero comer alguma coisa no iFood eu não tô feliz eu vou ver uma pornografia eu não tô feliz eu preciso ver uma série nova pra poder desaluviar minha cabeça porque eu não tô feliz e busca felicidade nesses elementos quando o processo precisa ser eu preciso buscar intencionalmente aquilo que é difícil eu preciso buscar intencionalmente aquilo que vai gerar algum nível de dor na minha vida pra que lá eu desenvolva as virtudes que me faltam porque que a coisa é dolorosa pra pessoa porque ela é pequena e fraca por exemplo tem coisas que aconteceram 10, 15 anos atrás na sua vida que te deixaram desestruturado quando essa mesma coisa acontecesse hoje na sua vida você fala assim olha isso aí acontecendo de novo não é que aquela o problema não é a coisa em si é o seu tamanho perto daquela coisa porque você desenvolveu carcaça virtude força então aquilo que você tropeçou e caiu lá atrás virou hoje em dia uma pedrinha não é porque o objeto em si diminuiu ou aumentou foi você que cresceu muito só que isso só acontece só acontece eu busco desenvolver virtudes ao longo da minha vida só acontece quando eu me concentro em servir outras pessoas isso é a chave de riqueza isso é a chave de prosperidade a maior parte das pessoas não querem passar por um sofrimento a maior parte das pessoas querem um dinheiro fácil a maior parte das pessoas quando começa a ter algum nível de dificuldade que é aquele momento onde o joio começa a ser separado do trigo deixa eu ver se esse cara quer mesmo ah porque eu vou fazer meu podcast e dá certo ah é então deixa eu ver se ele quer mesmo aí você deve ter passado vocês devem ter passado por muitas privações nesse tempo todo por muitos desafios muitos problemas e tal e naquele momento que é o seguinte eu quero ver se ele quer o quanto que ele quer mesmo e ali que você vai mostrar que você não é preguiçoso que você é corajoso que você tem as virtudes e está desenvolvendo as virtudes que são necessárias dentro de você então esse menino saiu daquela situação se tornou um grande líder da empresa produz muito porque o foco dele deixou de ser simplesmente fazer 100 mil e sim ajudar a maior quantidade de pessoas possível você vê qual é a chave que o Wendel está ensinando aqui que é crucial principalmente para o processo depressivo existencial é tirando o foco da pessoa do curto prazo porque ele alcançou o objetivo e aí ele olhou para o abismo ele falou e agora eu bati minha meta o que eu vou fazer se você falar assim ah quando eu chegar em 5 milhões de inscritos eu vou estar no paraíso na hora que você bater 5 milhões você vai ter que lidar com o abismo existencial de propósito de significado esse processo todo de você sacrificar o curto prazo que é aquele objetivo que você tinha traçado para o longo prazo pode ser na vida próspera de financeiro ou de relacionamento afetivo sempre vai ser a solução eu sacrifico o curto prazo para o longuíssimo prazo eu alcançar um estado excelso que é arquitipicamente o que sempre foi ensinado em todas as religiões você buscar a santidade ou a sabedoria a busca pela santidade ou a sabedoria ela engloba todas essas características e é exatamente por isso que a religião tem muita gente que fala que é o op do povo mas na verdade é a paraceia do povo é um remédio porque quando a pessoa entende verdadeiramente não é religião mas espiritualidade é como eu vivo em vez de eu ceder ao prazer hedonista eu busco um caminho verdadeiramente estoico de virtude eu vou desenvolver virtude no longo prazo vai trazer significado pra minha vida tem porque que eu levantar hoje e porque que eu vou dormir e porque que eu vou descansar e vou levantar amanhã e vou batalhar de novo até meu último dia de vida eu vou ter significado o caminho da santidade então é o arquétipo máximo de você viver uma vida feliz a santidade é uma vida de provação a sabedoria é uma vida de provação só que ela é uma vida também de máxima felicidade que não tem a ver com sentimento as pessoas confundem ser feliz mas eu tô triste então eu não tô feliz não você pode ser feliz estando triste temporariamente é que a maneira como você lida com a tristeza sendo uma pessoa feliz porque você decidiu ser feliz é totalmente diferente de uma pessoa que tá triste se identifica com a tristeza é totalmente diferente a pessoa feliz ela vai falar assim tá eu tô triste agora então eu vou adequar o meu plano de ação diário meu plano da semana porque eu vou respeitar essa tristeza eu vou acolher essa tristeza e eu vou lidar com ela porque ela é algo que está presente em mim agora e eu sei que no momento que eu conseguir neutralizar essa tristeza com excelência ela vai embora e vai ficar o que eu sou que é a felicidade porque foi o que eu decidi fazer eu vivi em propósito que tem totalmente a ver com o que eu ainda tô falando quando você faz isso você resolve 99% dos seus problemas e aí a prosperidade é uma das bênçãos um dos frutos que acontecem nessa tomada de decisão por isso que você tem a igreja falando há milênios trilhe o caminho da santidade no oriente é a mesma coisa busque Deus acima de todas as coisas né entenda o que é nirvana que é o caminho do negativo mas todos eles estão ensinando a mesma coisa que é o que você desenvolver virtudes como modus operandi de viver a meta é o céu a outra meta é a santidade exato e a gente tá no final do ano por que que final do ano tem esse sentimento de tristeza de felicidade de avaliação do que foi o ano as pessoas se projetam pro ano que vem por que que é tão importante no final do ano parar pra pensar e ver o que tá acontecendo com a própria vida acho que os ciclos eles tem um simbolismo muito importante tudo acontece em ciclos e as pessoas não conseguem entender isso a mulher tem o ciclo menstrual existem as quatro estações do ano que se repetem periodicamente existe os ciclos lunares tudo funciona em ciclo e aí simbolicamente existem ciclos ao longo do ano existe o ciclo de um dia que se fecha e o ritual que eu adoro fazer e recomendo que as pessoas façam é o exame de consciência todo final de dia então como é que eu quero ter um ano incrível se eu não faço um exame de consciência todo dia de noite quando eu sento na beirada da minha cama tem um momento que eu sento na beirada da minha cama eu trago água pra carina eu fecho a casa eu vou lá e vejo se os cachorros estão bem fecho a casa checo tudo alarme e tal não sei o que trago água pra mim pra carina no que eu coloco água no meu criado eu paro fecho os meus olhos é que eles são aqueles dois minutos pra poder parar e pensar cara como foi meu dia hoje o que eu deixei de fazer o que eu deveria ter feito do que eu fugi hoje o que eu me acovardei o que eu enfrentei exame de consciência hum errei nisso amanhã eu vou ser melhor pensa só um processo como esse que você todo dia você se torna um por cento melhor é um processo de transformação gigantesco e demora dois minutos todos os dias exame de consciência na hora de dormir pequeno ritual bota um celular um despertador no celular pra lembrar disso onze horas da noite quando você for dormir alguma coisa assim agora é o fechamento de um ciclo e isso se torna mais poderoso digamos assim quando é o fechamento de um ciclo anual e a pessoa olha e fala cara eu vou viver talvez noventa anos um desses noventa anos acabou de acabar e a pessoa fica reflexiva o que que eu fiz e aí a pessoa enfrenta a miséria dela ela descobre por exemplo que se ela definiu metas a minoria dos brasileiros definem metas e dos que definem metas estatisticamente somente oito por cento deles conseguem atingir as metas que definiram no começo do ano oito fucking por cento oito oito a maioria noventa e dois por cento não chegou nem perto disso e aí noventa e dois por cento das pessoas ficam desesperadas no final do ano ficam com a sensação de que correram em torno do rabo que não atingiram que foram medíocres em relação à saúde que não prosperaram que não conseguiram dar atenção para os filhos e aí é um processo terrível as pessoas começam a se culpar monstruosamente aí elas entram no próximo ano fazendo o que de diferente? nada isso é maravilhoso ela entra e fala não agora eu vou pular ondinha vou jogar sal para trás semente de romã a porra toda e ela entra e o que que ela vai mudar de fato na estrutura de vida dela? absolutamente nada mas ela continua continua colocando lá eu vou ler doze livros porque eu vi que o Joel J lê setenta livros por ano eu vou ler doze amigo quantos livros você leu ano passado? eu não li nenhum então bota um livro para você ler não bota doze bota um livro coloca uma página por dia você vai ler um livro ao longo do ano isso é maravilhoso um é maior do que zero mas o cara quer sair de zero e ele quer ir para cem por hora nunca serão ah eu vou fazer atividade física todo santo dia quantos dias você foi na academia ano passado? eu fui três dias eu fui doze dias amigo então coloca duas vezes por semana um é maior do que zero um é maior do que zero as pessoas não conseguem entender isso elas continuam na alucinação de definir metas gigantescas definir um monte de metas tecnicamente ninguém deveria ter mais do que cinco grandes metas ao longo do ano porque tecnicamente é o seguinte quanto mais coisas você tem para gerenciar menos você cuida de todas elas imagina que você tem sei lá 150 plantinhas para poder colocar água e você só tem a sua mangueira que nem sai muita água você vai ter que dar uma gotinha em cada planta a tendência é que todas elas morram agora imagina se você tem cinco ou seis plantas todas elas estão no seu raio de divisão e a sua água a água é a sua atenção é o seu tempo vai conseguir regar todas essas plantas mas a pessoa não aprende ela começa um próximo ano da mesma forma definindo 25 metas fazendo promessas vazias e aí eu falo o que vai mudar de fato eu tenho fé eu tenho esperança eu tenho desse ano vai dar certo então as pessoas ficam ela fica reflexiva porque é um período importante está se fechando um ciclo complementando ao que o Wendel está falando por que o final do ano ele parece ser muito importante porque também o final do ano e começo do ano é uma data consensual não existe para a natureza para o sol pergunta para o sol quando é que o ano termina para o sol não existe para uma árvore não existe para o cachorro não existe final de ano mas para o ser humano existe porque a gente está contando o tempo então dentro da régua do tempo que a gente está contando há mais uma volta há mais uma volta há mais uma volta isso dá uma percepção que o ser humano tem que nenhum outro ser tem que é a percepção dos ciclos e na hora toda vez que você se vê no término de um ciclo você tem que fazer o processo que eu falei no nosso primeiro episódio lá do Memento Mori que você precisa entender que o término do ciclo tem que lidar com o luto e aí eu tenho que fazer uma recapitulação que é o que você faz todo dia eu faço isso também onde o que eu fiz de certo o que eu fiz de errado nesse dia que morreu eu não consigo reviver o mesmo dia de novo na hora que eu me confronto com o abismo da morte com o luto e eu lido com isso eu saio mais forte do outro lado no próximo ciclo o que a maioria das pessoas faz elas vivem de maneira inconsciente nunca refletindo no ciclo que passou ela não tem nada pra mudar então ela tá vivendo um ciclo termina um, começa outro termina um, começa outro e isso normalmente acontece voltando com o outro episódio que a gente falou depois que a gente passa pela crise da meia idade a tendência é a gente começar a fazer isso mais por quê? porque agora você tem consciência da sua mortalidade você lembra qual é a resposta que você me deu? quando que você passa pela crise da meia idade quando você sabe que você tem menos tempo do que o que você viveu então nesse momento que você tem clareza que você tem menos dias provavelmente do que os dias que você já viveu você fala assim cara, não posso gastar meus dias mais com besteira vou ficar gastando meus dias com hedonismo ah, hoje eu vi Netflix amanhã eu vi Netflix depois de amanhã é Netflix álcool, sexo o que eu vou fazer amanhã? ah, vou fazer mais um mês você fala cara, não tô indo a lugar nenhum na hora que eu confronto esse abismo de o que eu tô fazendo não tem substância não tá me agregando em nada normalmente a pessoa tem que lidar com o processo de luto e depressão e aí só com essa dor com esse confronto com esse sofrimento agudo é que a pessoa consegue fazer uma resolução urgente de tipo eu vou mudar porque agora chegou no limite do sofrimento eu não aguento não ter mais isso essa virtude ou essa esse comportamento ou essa posse e agora eu vou fazer um plano de ação que realmente me traz o resultado e aí a partir daquele nível de sofrimento porque o nível de sofrimento da pessoa pra ela mudar isso é uma coisa que a gente observa na filosofia estoica isso é muito falado pra que você mude um comportamento viciado tem um desejo no comportamento viciado o vício é alimentado pelo desejo certo? a motivação tem que ser maior do que o desejo e a motivação é o nível de sofrimento significa que o sofrimento que eu sinto por não ter o resultado tem que ser maior do que o desejo pelo vício no momento que a motivação por aquele algo que eu não tenho passa junto com o sofrimento porque o sofrimento vem junto com a motivação junto com o desejo de satisfazer o vício eu mudo antes a maioria das pessoas ela sabe que o tempo inteiro aqui ó a motivação nunca bate o desejo do vício então ela sempre vai tender na própria neuroplacidade o cérebro dela vai escolher o vício e ela cria uma justificativa alguma mentalização algum placebo pra justificar porque que ela faz o que ela faz e ela tá sempre criando desculpas pra ela mesma e não tem desculpa melhor do que eu culpabilizar um agente terceiro externo principalmente se for um agente terceiro externo coletivizado e abstrato então a gente tem cara eu bato muito de frente com isso porque porque quando você tem ideólogos filósofos teólogos dando pra pessoa um veneno e falando aqui aqui tá a solução de todos os problemas sociais sendo que aquilo na verdade é um veneno na alma dela porque ela consegue dar desculpa pra qualquer coisa numa mentalidade coletivista isso pra mim cara é o anticristo isso é o anticristo por quê? porque o que Cristo ensinou é a sua individuação a sua salvação é individual é como você levanta todo dia e você desenvolve virtudes e como você melhor utiliza o seu dia que tá lá no Pai Nosso e o que você extrai disso e como você perdoa as pessoas que te magoaram e como você perdoa os outros é isso que vai fazer você vencer o mal não é um agente externo abstrato coletivista que é um papaizão que cuida da tua vida e te diz o que é bom e o que é ruim porque isso só vai manter você no estado de infantilidade a gente tem um câncer no meio da nossa sociedade que tem uma capacidade de se ocultar de maneira cruel ele tem uma capacidade de ocultação muito grande e é por isso que é tão importante quem tem um esclarecimento quem tem voz falar isso é um câncer porque quando você vê uma pessoa verdadeiramente mudando a mentalidade dela de coletivista pra individualista no bom sentido ela prospera ela encontra felicidade ela entra no matrimônio ela se torna pai ela se torna mãe a vida dela frutifica não tem como você lutar contra isso a pessoa que entendeu que essa mentalidade individual de desenvolvimento de virtude é muito superior que qualquer outra alternativa é reversível aí ela vai ter não só prosperidade que é a temática da nossa conversa de hoje mas todas muitas outras virtudes também porque pra você ter prosperidade você tem que ter perseverança você tem que ter temperança você tem que ter fortitude você tem que ter prudência porque não adianta você ter uma conta bancária gorda se você não sabe analisar risco ah quanto custa isso aí ah custa 10 milhões ah pode fazer não 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 peraí como assim pode fazer peraí me explica eu vou investir x e vai ter quanto de retorno a gente tem uma folha de pagamento pra pagar tem um monte de gente trabalhando aqui no estúdio isso aqui vai melhorar a nossa audiência as pessoas que estão consumindo a gente são nossos clientes querem isso ou eu vou estar fazendo um desserviço esse tipo de mentalidade o coletivista não tem o coletivista ele quer privilégio ele não quer ter um trabalho difícil de analisar cara será que eu tô fazendo um bom trabalho ou será que eu tô fazendo um mau trabalho será que eu tô servindo meu cliente ou será que eu não tô servindo meu cliente meu cliente pode ser uma pessoa que me paga pode mas pode ser meu filho minha filha minha esposa cliente é a pessoa que é servida de livre espontânea vontade não por escravidão e vassalagem então esse processo ele tá totalmente conectado que é domínio da matéria domínio de uma psique saudável e jornada de amadurecimento espiritualidade por isso que o ser humano é psico, físico e espiritual esse paradigma é muito representativo do que o ser humano é físico mental espiritual se você não fizer uma abordagem tríplice não tem solução aos problemas que a gente falou sobre as doenças psiquiátricas porque tem muito psiquiatra que não consegue resolver doença psiquiátrica porque a causa é espiritual ou porque a causa é psíquica tem vários hoje em dia que tem essa consciência tava atendendo um cara que tá fazendo um processo de farmacologia psiquiátrica profunda e ele perguntou pro psiquiatra você acha que eu tenho que fazer psicanálise eu conheci um cara que é muito bom de psicanálise você acha que eu tenho que fazer o psiquiatra ele esclarecido falou assim cara eu acho excelente mas não faça enquanto você estiver fazendo esse tratamento farmacológico você não tem a carga de neurotransmissores pra você fazer o processamento e investigação é como se eu tentasse mudar pra uma casa que eu tô fazendo retrofit antes de terminar o retrofit a psicanálise vai dar sentido pra cada um dos ambientes vai dar ambiência vai dar propósito mas antes da reforma terminar que é o tratamento psiquiátrico que ele tá fazendo não pode fazer e aí eu disse pra ele eu concordo 100% que seu psiquiatra não faça psicanálise agora não vou te atender mais você tem que terminar o seu tratamento quando você estiver estável foi exatamente o que ele falou quando você estiver estável aí você abre uma via investigativa psicanalítica só que esse tipo de esclarecimento cara é a exceção da exceção da exceção você não vê isso na maioria das pessoas o que você vê é uma pessoa que fala assim me dá um remedinho aqui doutor pra que eu não sinto o que eu tô sentindo só que o problema é que ele fez esse cara que eu atendi ele fez isso durante dois anos ele falou assim cara ele pediu pra aumentar a dosagem do medicamento e o médico falou assim cara se eu aumentar a dosagem você vai virar um zumbi babão eu não vou eu não posso mas é mais fácil resolver qualquer coisa com uma pílula é e o médico vetou o aumento da dosagem e o que começou a acontecer? os sintomas que estavam entorpecidos voltaram porque agora eles acumularam mais energia neurótica e ele começou a ter os surtos de novo de depressão e de pânico aí ele falou cara eu tenho que resolver isso de alguma maneira aí ele entrou num tratamento psiquiátrico mais aprofundado ainda pra resetar o cérebro dele né um tratamento depois se você falar com o médico psiquiatra é um tratamento novo chama infusão de ketamina e você faz essa infusão e você faz um reset cerebral só que isso cara é tratamento tipo vanguardista e tem que ter um altíssimo domínio de neuroquímica e de psiquiatria pra fazer e tem alguns psiquiatras que são muito bons nisso e salvam vidas eu acho essencial só que depois esses caras são muito esclarecidos também na neuroquímica no tratamento ele chega e fala assim ó você tá resetado agora o software que você vai instalando no seu sistema não é comigo você tem que buscar porque o psiquiatra ele é o cara que reseta o seu computador só que ele não ele não instala o software se você for lá instalar um vírus de novo você volta pro estado inicial entendeu então essa clareza por exemplo desse médico que falou isso exatamente depois vá entrar numa jornada de autoconhecimento vá se espiritualizar vá buscar investigação psicanalítica encontre a sua jornada porque isso aqui é pra resetar o seu sistema mas o que vai acontecer depois é você então a abordagem é multidisciplinar entende ele tá abordando o paradigma físico ali do paciente mas e o psíquico e o espiritual se não tiver essa abordagem tríplice na prosperidade nos relacionamentos no trabalho não resolve e aí a gente tem essas ideologias que são ideologias de frase de fundo de caminhão que eu falo as 40 frases da Simone de Beauvoir as 40 frases lá do Marcuse as 40 frases não sei o que lá um monte de cara que era patrocinado por um empresário rico capitalista de família de herança ou que casou com uma mulher rica e o cara ficava lá em bar em Londres com a perna pro alto fumando charutos falando baboseira e o cara em vida era ridicularizado Marx e Engels eram ridicularizados em vida foi depois de 30 anos com o revisionismo histórico que os caras falavam assim esse cara aqui falou uns negócios muito legais só que ninguém foi ver a vida dele o cara morava no centro de Londres do lado do centro de capital do mundo morava na sombra na esquina da rainha e atacando a rainha por que? invejoso não tem sentido porque ele queria ser nobre ele era um judeu ateu isso é uma bizarrice você pega a escola de Frankfurt todos os judeus e todos os ateus como é que pode isso? ô galera do judaísmo explica isso por favor por que que tem tanto judeu ateu isso é pra mim é uma dicotomia também porque se o cara é judeu ele é ateu mas você pega a escola de Frankfurt inteira todos os judeus ateus brigaram com Moscou ferrenhamente e Moscou desceu a lenha neles só que eles prevaleceram cara se você pegar o mundo ocidental hoje a ideologia que eles criaram naquelas salas obscuras lá de Frankfurt domina os centros políticos ocidentais isso é um câncer de difícil extração que é o que me motiva a levantar todo dia ensinar relacionamentos que me motiva ainda a levantar todo dia ensinar prosperidade porque na hora que você empodera o indivíduo nos seus talentos na sua vocação no seu propósito você cria um antídoto uma luz acende essa luz que um indivíduo acende ele ilumina 3, 4, 5, 10, 50 500 pessoas ao redor ainda mais hoje em dia com a internet e aí quando aparece essa luzinha você vira alvo as pessoas querem te cancelar porque você está trazendo consciência para coisas que a pessoa era inconsciente então a gente tem uma batalha contínua entre luz e sombra como foi iniciou o processo de descoberta pelo Freud e Jung explicou com maestria essa batalha de luz e sombra está dentro da gente e tem muita gente que escolhe o lado da sombra e tem algumas pessoas que entendem o fardo que é escolher o lado da luz porque o lado da luz não é que você vai estar na festa do paraíso com um monte de anjinho te protegendo não é nada disso significa que você vai virar um guerreiro espiritual porque você você escolheu o lado da luz significa que você escolheu vigiar continuamente as sombras você está em estado de vigilância contínua por isso que Jesus falou vigiar e orar porque o negócio é brabo é pesado então você vigia e você ora porque vão tentar te atacar o tempo inteiro por isso que lá no Pai Nosso está e nos livrai nos do mal mas o meu mal vai encher meu saco? vai! se você praticar o que eu falei aqui na oração do Pai Nosso o mal vai te tentar todo dia essa consciência quase ninguém tem porque a pessoa só está pensando o que eu vou fazer no meu dia eu vou dormir eu vou acordar o que eu vou comer que horas eu vou transar que horas eu vou pro trabalho será que meu chefe está satisfeito será que não as intrigas da politicagem de onde ela convive as fofocas do dia a dia e a pessoa fica nessa pequeneza é uma vida animalesca uma vida canina é se preocupar com o que está intimamente ligado com o que é sobrevivência isso é muito pequeno e isso não sustenta e quando a pessoa até enriquece quantas pessoas que eu conheço que são milionários que tem carros incríveis que viajam por lugares incríveis e tem um vazio brutal nas suas almas mas esse processo pode começar a ser corrigido definindo o que vai ser o ano novo para essas pessoas e aí? como se divide? ó o que eu sugiro que as pessoas façam quando for começar o ano novo primeira coisa você tem que sentar e fazer um exame de consciência de como foi esse ano você tem que ser brutalmente sincero com você eu estudei quatro vezes com o Tony Robbins nos Estados Unidos é um cara que transformou minha vida e o Tony tem uma frase que é o seguinte você precisa se casar com a verdade se você não se casar com a verdade você continua contando histórias mentirosas para você você continua contando histórias mentirosas de que você se empenhou realmente para poder melhorar seu casamento esse ano será que se empenhou? você se empenhou realmente tem que ser verdadeiro contigo não adianta ficar se enganando e é da coisa que é mais difícil porque você tem que ser humilde para poder fazer isso e normalmente a arrogância a soberba vem porque você começa a dar desculpas você começa a colocar a culpa no seu esposo ou no seu marido ou na falta de tempo ou nos seus filhos ou seja lá o que for então se casar com a verdade eu vejo muitas vezes as pessoas falam assim ah mas eu já fiz de tudo aí eu pego o olho nos olhos você fez de tudo vamos lá vamos listar o que é tudo aqui aí eu começo a fazer uma lista e ela porra o tudo é infinito aí o cara percebe no quarto item o cara falou não 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 esses aí eu já não fiz daí pra frente eu não fiz então ninguém nem chega perto de arranhar o fazer tudo então assim essa pessoa precisa fazer um exame de consciência como foi o ano e que se casar com a verdade a partir disso o passo número um é essa pessoa ter uma visão poderosa de futuro então como Viktor Frankl nos ensina eu preciso ter uma visão poderosa de futuro pra que isso defina propósito pra minha vida e quando eu falo visão poderosa de futuro eu tô falando de cinco áreas é a pessoa olhar por exemplo pro próximo ano de vida dela e definir cinco metas ou cinco objetivos enfim não vamos entrar na parte teórica disso mas cinco grandes gols que ela tem pra cada uma dessas cinco áreas o que eu quero que aconteça na minha parte profissional uma coisa só uma pra você focar nessa uma única coisa no ano que vem ah mas é que eu tenho 32 metas profissionais amigo você não tá dando conta de nada disso define uma que é importante e fica psicopata atrás daquela uma coisa uma coisa na sua área de trabalho e carreira uma coisa uma coisa relacionada a um número financeiro ou zerar suas dívidas ou chegar num volume financeiro que seja capaz de você dar entrada na tua casa própria uma única coisa um único número em relação a sua saúde e energia um único número talvez é botar o teu peso pro peso correto isso deveria ser o primeiro objetivo de que todas as pessoas ir pro seu IMC correto ir pro peso correto e aí você vai mexer no seu sono você vai mexer mas a meta é aquela um único item dentro daquela área relacionamento amoroso ah mas eu não sei que meta definir pra relacionamento amoroso coisa simples aqui uma noite por semana tem que ter a noite do casal sem filho sem amigo sem nada pronto isso já vai melhorar teu relacionamento amoroso uma coisa simples como essa ah mas é que eu tô pensando em inúmeras coisas você não dá conta por hora você não tá pronto aí você é sedentário tá chegando na academia quer fazer supino com 150 quilos você não vai conseguir você vai fazer supino só com a barra isso já vai ser incrível pra você e a parte espiritual aí talvez ir à missa todo domingo se é protestante ir ao culto enfim ler a palavra assistir algum curso recomendo demais o curso do padre Paulo Ricardo não tô ganhando nada pra falar isso o homem tem uma profundidade brutal um nível de conhecimento brutal aliás pedem muito ele aqui a gente queria muito trazer mas ele não sai falaram que ele não vai eu fui 10 dias atrás eu tive com ele lá em Cuiabá fala com ele lá uma pessoa espetacular a gente vai até lá se precisar ele é um monástico ele é um monástico qualquer coisa não pode vir a gente vai até lá não é Paquito a gente vai até lá de tanto que me pedem ele então vou mandar um WhatsApp pra ele e aí essa visão poderosa de futuro é a base pra isso você definir metas pra cada uma dessas áreas sem você se mexer sem ficar esperando e criar a intenção clara que o Wendel tá falando você tem que ter uma visão clara e simples que seja executável porque as pessoas elas falam assim então eu vou mudar tudo então o que você vai fazer eu vou emagrecer eu vou eu vou abrir meu negócio eu vou abrir meu negócio é impossível tem que ser um passo possível pra depois ir pra outro as pessoas elas superestimam superestimam o que elas conseguem fazer em um ano e elas subestimam o que elas conseguem fazer em uma década então elas ficam o tempo todo pensando caramba eu vou resolver minha vida em um ano amigo você demorou uma década pra cavar um buraco pra você você não vai sair desse buraco provavelmente em seis meses você vai sair desse buraco em dois anos três anos só que a ideia é dois anos vão passar de qualquer jeito três anos vão passar de qualquer jeito então as pessoas elas precisam reduzir é, reduzir a expectativa do que você consegue fazer em um ano isso é um exercício de humildade você não dá conta de fazer muita coisa em um ano vai ter um monte de gente motivacional falando você vai transformar completamente a sua vida em um ano não vai você vai fazer uma mudança na sua vida uma transformação mas a sua vida vai estar completamente transformada talvez daqui três, quatro, cinco anos porque a gente nós não somos a porra de um ser que é mecânico nós somos orgânicos e não tem uma mudança orgânica que acontece da noite por dia e as pessoas continuam comprando essas ilusões compram um curso por conta disso entram em loucuras por conta disso então as pessoas menosprezam o que é possível numa década uma década você vai viver uma vida completamente diferente cinco anos meu Deus completamente diferente agora um ano não, talvez você vai conseguir emagrecer talvez você consegue sair das dívidas mas você não vai conseguir resolver todas as coisas você não vai sair de ser burro para ser inteligente você não vai sair de ser feio para ser bonito é uma jornada de vida para você poder construir esse processo todo então essa visão poderosa de futuro é uma das coisas mais poderosas só que isso tem que estar no teu raio de visão como é que você faz isso tem uma coisa uma técnica brutalmente simples chama quadro dos sonhos é uma coisa que as pessoas até menosprezam cara, pega um quadro uma cartolina dois reais uma cartolina e coloca lá o que é que você quer conquistar naquele ano cinco grandes coisas e veja aquele troço todo santo dia se compromete com aquilo no seu exame de consciência passou mais uma semana na minha vida o quanto eu fui em busca disso aqui cara, muito pouco e aí você começa a se questionar e essa é a pergunta maravilhosa o que é que eu estou deixando de fazer para chegar naquilo e o que é que eu tenho que começar a fazer é um processo brutalmente simples eu não estou falando que é fácil aí tem gente que ouve e fala ah, mas não é fácil nada que é fácil contém virtude por trás você não tem que buscar facilidade você tem que buscar aquilo que é simples o que eu estou explicando é muito simples o que o Lucas explica é muito simples e aí depois desse processo que você tem esse moral você precisa definir é aqui que as pessoas se perdem tem gente que até chega aqui sei lá, 10, 12% até chegam aqui aqui que as pessoas se perdem as pessoas vão definir rotinas para chegar naquelas metas então a pessoa fica com uma meta é igual você define o seguinte eu tenho que resolver um problema importante essa semana e aí você tem um tudo list isso é uma bosta porque é um problema importante vai gerar dor resolver aquilo você vai resolver esse problema na segunda-feira vai deixando você vai deixando você quer resolver na quarta na quinta, na sexta, domingo você fala assim mano, que vem eu resolvo porque ninguém quer pegar o touro pelo chifre aí as pessoas querem passeio do bosque entendeu então se você não define qual é a rotina para que você possa emagrecer ah, por exemplo no caso de emagrecer segundo o começo todo mundo sabe todo mundo sabe essa é a que a pôr todo mundo sabe porque me dá duas ou três rotinas que se a pessoa cumprir é batata ela emagrece coisa que tem que fazer todo dia comer menos seguir uma dieta ok, vamos colocar aí comer 70% do que você come hoje você já vai ter déficit calórico você não vai nenhuma vez na academia vai duas por semana duas por semana três vezes por semana pronto mais uma mais uma rotina diária simples tomar mais água é? é tomar mais água tá ou dormir pelo menos sete horas de sono por noite acabou é só isso aí se eu fizer essas três coisas todo santo dia ou vamos lá se você fizer isso durante 80% dos dias você pode errar 20% não tem problema isso aqui não é uma maratona uma corrida não é uma corrida de 100 metros isso aqui é uma maratona você pode errar 20% né mas você manteve o foco manteve aquilo ali fazendo aquilo aí você vai dar check todo dia naquela parada e pronto é uma questão de tempo você vai estar com um corpo muito maior e aí você faz isso na hora de comer você come menos sai da mesa com aquela situação de cara não tô empanturrado nunca sai da mesa empanturrado sai com aquela sensação eu comeria 30% a mais se você sai com essa sensação eu saio hoje do almoço assim eu comeria 30% a mais e pronto você tá fazendo outras rotinas o que eu tenho que fazer em relação a dinheiro o que eu tenho que fazer em relação a minha família e aí essa pessoa mapeia dessas 5 grandes objetivos 3 rotinas pra cada objetivo amigo isso vai transformar a sua vida em 2, 3 anos não vão ser em 6 meses você vai sentir transformação em 6 meses mas sua vida vai estar reconfigurada em 5 anos só que aí o ser humano tem que ter paciência o que normalmente a pessoa faz a pessoa faz assim ela vai lá e ela começa a fazer ah porra 15 dias focado empolgada posta no insta tá pago porra dieta ah vão comer pizza ah eu só quero pizza se for sem carboidrato ah que eu tô focado barrinha de proteína aquela porra toda aí o cara chega um dia estressado em casa a barra que ele tem a barra mental a barra de energia pra não sucumbir as tentações que existem ela tá zerada aquele momento da noite porque ela passou por muita aprovação ao longo do dia o cara pede um iFood e manda dois hambúrgueres pra dentro a partir daquele momento você fala assim foda-se eu não quero saber de mais nada o cara joga 45 dias de dieta embora ele não consegue ser paciente ele fala cara eu errei eu vou recomeçar tá tudo bem é 20% errado 80% certo e aí você segue o bonde se a pessoa entender esse processo e definir essas rotinas ela tá à frente ela faz parte de 1% da população que vai atingir muito mais metas que as outras aí talvez a pessoa pergunte mas como é que eu gerencio essas rotinas você bota esse troço dentro da tua agenda você bota na tua agenda quando é que eu vou pra academia a pessoa não tem organização quando é que eu vou eu pego a minha agenda eu defino lá qual que é a noite do casal com a minha esposa vai ser quando vai ser quarta quinta vai ser sábado ou vai ser terça e vai ser sábado beleza quando é que eu vou pro jiu-jitsu quando eu comecei o jiu-jitsu o que eu coloquei na minha cabeça na minha segunda aula com o meu mestre ainda lá no Rio de Janeiro aqui em São Paulo eu treino com o Jura lá na templo eu falei pro meu mestre eu falei mestre quanto tempo se eu for regular três vezes por semana tá regular em quanto tempo eu chego na faixa preta e me torno faixa preta duro realmente ele falou no máximo dez anos isso vai acontecer entre oito e dez anos se você aumentar a tua intensidade mostrar talvez você chegue em sete anos eu falei ótimo então uma década uma década vai passar de qualquer jeito eu posso chegar no final de uma década sendo um idiota que não sabe nem me defender e proteger minha esposa quando estiver comigo numa situação que talvez alguém desarmado venha pra cima da gente enfim ou eu posso chegar daqui dez anos sendo faixa preta duro e aí eu só pensei pra eu chegar nessa meta eu preciso ir três vezes por semana pelo menos é só isso ah porque é faixa preta não sei o que ah ficar milionário ah emagrecer esquece tudo isso três vezes por semana só isso quando você pensa em três vezes por semana fica muito simples é como subir uma montanha eu preciso botar um pé na frente do outro e aí essas micro vitórias vão construindo vitórias gigantescas é focar no micro que o gigantesco vai acontecer entendi você vê que esse quando a gente pega pessoas que são verdadeiramente expertos no que elas falam todas falam que é não é a intensidade que você faz ou a exceção do que acontece na sua rotina mas aquilo que você faz consistentemente todos os dias que define os seus resultados que é exatamente o que o Enio está falando então você definir uma rotina e você porque a gente está partindo de uma premissa da disciplina que é algo que é a primeira virtude a ser desenvolvida sem disciplina você não consegue desenvolver nenhuma outra e disciplina e fortaleza fortitude fortitude e fortaleza de acordo com São Tomás de Aquino que é você persistir apesar dos erros e dos fracassos então na hora que você tem disciplina ou fortitude ou fortaleza você vai conseguir desenvolver todas as outras virtudes também e não é o que você faz na exceção aquela pessoa que consegue estou fazendo dieta puta um dia da semana pisei na jaque comi tudo errado o que eu faço amanhã volto para a dieta teve uma semana que eu não fui malhar o meu terceiro treino o que eu faço na outra semana volto para três treinos não é o que eu fiz numa semana de exceção que conta é o que eu faço toda semana da minha vida porque na hora que você olhar o ano inteiro as 52 semanas e você teve uma semana que você foi duas vezes isso não conta nada você diluiu aquela falta de consistência que você tinha com a consistência macro do desenvolvimento do plano mas você tem que ter disciplina para iniciar o processo de rotina e você tem que ter uma visão altamente motivadora porque se você não tiver essas duas coisas você não tem porquê você não tem como fazer hoje e você não tem porquê fazer para amanhã então tem que ter a disciplina de agora e tem que ter a visão lá da frente também senão não tem a tensão de polaridades você não tem o combustível para fazer agora e eu não tenho a motivação lá na frente da recompensa final que para você a faixa preta é algo que eu quero muito então isso vai fazer com que ele todas as semanas separe na agenda dele altamente alocada três treinos de jiu-jitsu para que ele alcance algo daqui a dez anos as pessoas estão disponíveis para fazer esse tipo de investimento em projeto com paciência eu falo para os meus sócios eu só entro em projeto que eu vou ficar pelo menos cinco anos se eu fracassar durante cinco anos eu estou disposto a ficar nesse projeto fracassando cinco anos se eu falar sim eu vou fazer eu aumentei agora cinco para dez então os projetos eles vão tem que ter uma relevância ainda mais alta porque agora eu tenho uma atenção muito concorrida várias coisas estão concorrendo pela minha atenção fica muito mais seletivo aí eu tive que ficar mais seletivo porque projetos de cinco anos estão aparecendo vários bons mas projetos de dez opa já fui no elei isso aqui eu estou disposto a fazer por dez anos eu treino jiu-jitsu é a mesma coisa eu perguntei o meu sensei ele falou assim cara se você for regular igual você está sendo agora com treinos muito intensos em dez anos você chega agora se você der umas estiradas se você for um cara que estudar um pouco mais os movimentos você buscar conviver com bons lutadores e você for humilde porque o que trava o meu sensei falou assim o que trava a pessoa na faixa é falta de humildade porque tem coisa que eu não ensino para o cara na azul porque ele se acha o bam 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 aí ele tem que tomar uns amassos para ir na roxa e falar assim agora você está pronto para aprender então agora você vai para a roxa e eu vou te ensinar isso aqui porque o cara ele se engrandece você já fez algum treino de jiu-jitsu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu real deal isso o que que você eu estou mentindo eu estou mentindo ou estou falando a verdade ele fez um poker face agora que eu faço o poker face ele não está mentindo então eu estou falando a verdade está falando a verdade pronto sou vice-campeão paulista você tem uma reticência você tem uma vírgula você não precisa você conta ou conta desabafa 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 fala ele é vice-campeão paulista de jiu-jitsu o problema é que ele ele competiu na categoria sênior faixa branca e peso peso acro então tinha ele e só um adversário e aí ele foi vice-campeão só que eu fui lá não mas é isso e fiquei em vice é isso não é você foi eu fui não é isso aí a pessoa fala você tinha que atrapalhar a minha 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 barata nossa minha visão já fez assim caralho ela é faixa preta brava eu falei nossa eu estava falando de jiu-jitsu com um sensei então você já fez já já praticou já vou voltar esse ano ano que vem eu quero voltar porque já saí da lesão do ombro eu voltei a treinar e ano que vem eu sinto falta do jiu-jitsu posso dar uma dica faz um treino antes da virada do ano é? é é achar alguma academia não vamos fazer junto mais três fechou? fechou bota a mão fechou fechou antes da virada do ano vamos tá mas tudo faixa branca todo mundo? eu sou branca ele é roxa já é roxa? beleza vai tomar maço relaxa você vai se amassar a gente caiu de calibra mas por que você estava perguntando se eu fiz arte marcial? não porque ele está falando de jiu-jitsu e para mim isso é um não está muito dentro do tema mas para mim isso é um é um grande chamado para todos os homens aqui é importante a sociedade ela vive um apagão masculino um apagão de homens virtuosos um apagão de homens de homens que são homens fortes em todos os aspectos o homem consegue prover o homem consegue proteger são duas grandes funções do homem prover e proteger e os homens eles não tem essa energia a maioria dos homens adultos de 30, 40 anos nunca mediram força com outro homem nunca fizeram isso não sabem como é lidar com ego lidar com arrogância o jiu-jitsu ele é maravilhoso ele consegue te equilibrar se o cara é muito nervosinho ele se ferra muito no tatame então ele vai ele vai abaixar esse nervosismo ansiedade e vai definir um nível um nível diferente pra ele se o cara é muito passivão ele se ferra muito no tatame então o jiu-jitsu dá uma equalizada na pessoa puxa o que está de mais pra menos e o que está de menos pra mais isso pra mim é um movimento de virtude maravilhoso principalmente pros homens aí surgiram homens, homens jiu-jitsu Aristóteles falava a justa medida é o equilíbrio entre a ausência e o excesso então o que ele está falando exatamente que o jiu-jitsu ensina é você preencher a ausência e você equalizar e reduzir o excesso que é a justa medida do Aristóteles que é a base do desenvolvimento das virtudes virtude é a justa medida entre um estado de ausência e um estado de excesso quando você consegue equalizar as duas coisas porque o jiu-jitsu é um xadrez é um golpe contra golpe a galera não entende o quanto é o quanto é cerebral o negócio e prosperidade também é isso você tem que o tempo inteiro eu quero saber quando que eu respiro quando que eu corro quando que eu respiro quando que eu corro porque tem momentos que se você correr você cai no buraco tem momentos de mercado que estão horríveis para você fazer qualquer tipo de movimento aí o que você faz? não faz nada vamos conversar com os amigos vamos fazer estratégia vamos se interiorizar vamos cortar os excessos que a gente está praticando aqui infelizmente às vezes vai ter que desligar uma, duas, três, dez pessoas e aí vamos planejar o próximo movimento que vai ser o próximo sprint mais oxigênio para eu chegar onde eu quero essa alteração entre dia e noite entre respirar e entre correr entre atacar entre defender entre ausência entre excesso são cadeias parciais do desenvolvimento de virtude isso significa que todas as experiências humanas potencialmente são espirituais eu posso desenvolver virtude em qualquer situação no tomar da água no falar no ouvir tudo é exercício tudo é exercício de virtudes inclusive na prosperidade que também é uma área uma macro área da vida humana que a gente está deixando acho que muito claro aqui que não é ter dinheiro na conta mas é você viver de uma maneira que é abundante e próspera essa semana eu tive uma amiga da minha esposa que queria fazer psicanálise comigo e ela infelizmente não conseguiu porque ela falou que estava fora da capacidade financeira dela de fechar um projeto de longo prazo de mentoria e a gente se encontrou no final de semana a gente estava em uma festa e a minha esposa falou assim cara, dá umas dicas para ela por favor eu falei chama ela e vamos conversar não tem problema nenhum e a gente ficou cinco horas no churrasco eu quase fazendo uma sessão de psicanálise claro que não com a formalidade toda que a gente tem mas tudo que ela perguntava eu estava dando as respostas na minha maior qualidade e só mais você não está recebendo nada por isso não importa o que importa é o alívio do sofrimento humano claro que é uma ocupação minha naquele momento se ela for entrar na minha agenda para me contratar como psicanalista ela tem que seguir o processo de todo mundo senão eu estou sendo injusto com quem me paga mas ela como tem acesso a minha vida pessoal é amiga da minha esposa está ali do lado num momento pessoal de lazer ela tem um acesso diferenciado e pode perguntar o que você quiser o diferente vai ser tratado diferente diferente vai ser tratado diferente que é como você é um bom líder o bom líder ele trata pessoas diferentes de maneira diferente você trata o craque como craque e você trata o medíocre como medíocre tem gente que chega e fala justiça social empresarial primeiro causa para você falir tua empresa é você tratar pessoas de mérito diferente igual porque é injusto a primeira pessoa que sai da sua empresa sabe quem é? o craque porque o craque tem opção é gente boa quer ficar com gente boa gente ruim quer ficar com qualquer tipo de gente olha que coisa interessante outra falácia bilionários não deveriam existir outra falácia o problema que existe no mundo é a distribuição de renda é muita concentração de renda esse é o problema você já deve ter ouvido isso outros podcasts que levam a galera para poder falar não o problema é esse então vamos hipoteticamente vamos hipoteticamente vamos pegar o dinheiro do planeta terra e vamos dividir ele em 100 mil reais para cada pessoa todo o seu dinheiro foi dividido você tem 100 mil 100 mil 100 mil moradores de rua tem 100 mil Elon Musk tem 100 mil Warren Buffett tem 100 mil todo mundo tem 100 mil o que você acha que vai acontecer depois de um ano voltar ao estado que estava todo mundo igual para para pensar assim no seu Manuel na Ana no Elon Musk o que você acha que vai acontecer depois de exatamente um ano o que vai acontecer é que a pessoa que tinha pouco dinheiro e não sabia lidar com dinheiro vai pegar esses 100 mil e vai torrar esse dinheiro vai comprar bens de consumo vai comprar um iPhone 15 de 15 mil reais vai meter um churrasco com picanha vai comprar uma BMW usada que ele não tem a menor ideia de quanto custa o seguro nada disso para meter uma festa lá na casa dele e nisso já foi uma boa parte da grana enquanto isso tem gente que vai pegar esse dinheiro e falar assim bom, eu vou montar um negócio eu vou pegar 30 mil reais eu vou montar um negócio porque eu preciso de fluxo de caixa e eu não vou comprar carro nenhum eu vou morar perto do trabalho para que eu possa ir de motinha para que eu possa ir de uma bicicleta eu vou criar a vida mais tranquila e possível ali e essa pessoa vai começar a construir um negócio essa pessoa tem a mentalidade de poder multiplicar o dinheiro aí daqui a pouco o cara que está gastando muito vem comprar no comércio daquela pessoa que está humildemente o semelho inicial dela ele está comprando na empresa do cara exatamente e aí o que vai acontecer depois de um ano é que essa pessoa ela não tem mais uma empresa ela tem 3 empresas e o cara que tinha 100 mil reais vai pedir emprego na empresa daquela pessoa e vai trabalhar para ela porque o problema não é atribuição de renda o problema é educação financeira as pessoas não têm educação financeira o colégio ensina a porra do seno e cosseno ensina pi a pessoa decorou pi e o cara não tem a menor ideia de como criar uma fonte de renda nova o cara não tem uma planilha financeira para gerenciar os custos dele ele não tem a menor ideia de como é que ele faz para poder gerenciar o cartão dele mas o cara lembra de seno e cosseno o cara lembra da tangente o cara lembra desse tipo de coisa não estou dizendo que a gente não deva ensinar isso mas é um buraco que existe na nossa educação que é educação financeira então o problema não é distribuição de renda o problema é educação financeira as pessoas têm que entender isso e aí a questão é nesse momento da tua vida você é um adulto que tem 25, 30, 40 anos o que você faz para aprender isso? você tem que buscar alguém que sabe você tem que buscar um mentor você tem que buscar um professor você tem que buscar alguém que vai te ajudar a trabalhar a tua rotina em relação a dinheiro em relação a aprender a fazer dinheiro em relação a gerenciar dinheiro senão você vai simplesmente a chave para você é simplesmente fazer mais do que você já vem fazendo fazer mais do que você já vem fazendo não vai te levar para um lugar completamente diferente então essa falácia precisa morrer o problema não é de fato distribuição de renda o problema é a mentalidade financeira das pessoas só resolve com a educação tem outra questão também que é o lance dúvidas profissionais a pessoa está insatisfeita no trabalho mas ela ganha bem ou ela gosta do que faz mas ela não está ganhando bem como que se decide isso de mudar de emprego de abrir um negócio tem que colocar uma meta para ela como que funciona a primeira esse é meu reino por um café muito obrigado esse é meu ah tem lá eu vou eu vou fazer um eu quero fazer uma enquete aqui é você toma café com ou sem açúcar com adoçante com adoçante com açúcar é com açúcar é é melhor que adoçante não eu já me acostumei antes eu achava agora eu já acho estranho mas a minha pergunta é o seguinte o pessoal me critica muito por tomar com açúcar eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês tomam café com açúcar ou não porque o Brasil toma um café com açúcar é verdade é verdade mas tem muita gente a maioria do pessoal que vem aqui toma sem nada fica até mal sem nada só café puro eu admiro pra caramba essas pessoas é psicopata é mas olha só qual é o ponto aqui toma café sem açúcar sem adoçante de psicopata maravilhoso olha só então vamos entender o seguinte a pessoa ela quer prosperar ela quer sair de um nível financeiro e ir pro outro por inúmeros fatores fatores ligados a crescimento contribuir e já falamos sobre isso qual que é a primeira coisa a pessoa fala ah mas eu já recebo bem eu faço um bom dinheiro aí eu pergunto o que é um bom dinheiro pra você porque segundo o IBGE somente 1% da população faz mais de 28 mil reais por mês somente 1% mais de 93% da população faz menos de 3.500 reais a enorme maioria do brasileiro faz menos de 3.500 reais essa pessoa fala nossa mas eu já faço 5 mil isso já é um grande nível financeiro comparado com quem? as pessoas se comparam com seus pares é a mesma coisa a pessoa que fala assim ah mas pra mim eu já acho que eu sou um bom ser humano aí eu falo por que você acha que você é um bom ser humano? ah porque eu não roubo eu não mato eu não estupro eu não ah eu falei entendi então a sua régua de comparação é com ladrões estupradores delinquentes é isso porque você não se compara com Mário Tereza de Calcutá São Tomás de Aquino Jesus Cristo aí você vai calcular o quanto que você realmente é um ser humano bom ou não a barra de comparação é sempre a mais baixa possível a pior possível e aí essa pessoa diz ah mas eu já faço um bom dinheiro o que eu costumo dizer quem está contente com migalhas nunca vai provar um banquete quem está contente com migalhas nunca vai provar um banquete então por que você se acostumou a fazer 3 mil reais por mês por que você não começa a fazer uma seguinte pergunta que é uma pergunta pra todo mundo e não interessa se você faz 3 mil reais por mês 10 mil 20 mil reais por mês como eu faço pra fazer o dobro de dinheiro que eu faço hoje e não interessa qual é o nível financeiro quando você pergunta esse tipo de coisa isso te ativa e coloca em xeque muitas coisas que você está fazendo como é que eu faço pra fazer o dobro de dinheiro que eu faço hoje aí isso vai ativar recursos em você eu preciso de gente melhor ao meu redor eu preciso me empenhar mais eu preciso estudar aquilo que eu não sei e bum vem virtudes sendo desenvolvidas aí então se o cara por exemplo hoje trabalha pra alguém vamos dividir em dois grandes grupos aqui eu trabalho pra alguém ou eu tenho o meu negócio próprio se você trabalha pra alguém você tem que desenvolver virtudes e competências dentro daquele negócio pra que você seja indispensável quem são as pessoas que fazem mais dinheiro dentro de uma empresa por que tem gente que recebe dois mil reais e tem gente que recebe vinte e cinco mil reais na mesma empresa porque o de vinte e cinco é muito mais indispensável ele é muito mais raro e por isso ele é remunerado de um jeito diferente então se você é o cara de dois mil, três mil você tem que bater na porta do teu chefe e falar chefe que tipo de resultado eu tenho que entregar nessa empresa isso é o rec pra pedir aumento o que eu tenho que entregar nessa empresa pra fazer o dobro de dinheiro hoje eu faço três mil colocar jujuba na mesa por exemplo ah jujuba jujuba temos jujuba não temos temos jujuba temos jujuba temos jujuba calma isso vai eles vão entender eles vão chegar assim chefe eu acho que é a primeira vez é a primeira vez que não colocam jujuba na mesa sabia já esqueceram água já esqueceram copo agora jujuba é a primeira vez que eu venho aqui é uma coisa pessoal é verdade é porque a gente fez uma promessa que agora no novo a gente vai parar de comer jujuba mas os convidados não né eu venho uma vez na vida ele faz promessa pra ele e que dane-se os convidados ele é bom na oratória jujubinha marota olha lá até fica mais bonito e essas nem o Paquito nem mastigou então porque ele falou que parou de comer e tem jujuba que sofre preconceito tem jujuba que ninguém come a verde por exemplo a verde é tem esse rolê mas tem gente que gosta da verde meu filho por exemplo pega só a verdinha é o pessoal que toma café sem açúcar eles são errados é o mesmo tipo de gente mas vamos lá o cara ele tem que bater na porta e falar o que eu tenho que fazer o que eu tenho que entregar pra receber o dobro de dinheiro se a empresa disser não tem nada que você possa fazer pra fazer o dobro de dinheiro você cria o teu plano pra vazar e ir embora daquela empresa porque aquela empresa nem tá te gerando tanto conhecimento assim e nem tá te gerando possibilidade de crescimento financeiro vale a pena trabalhar pra alguém carteira assinada e tudo se você estiver aprendendo muito porque conhecimento vale muito mais do que dinheiro e aí beleza eu tô ali tô passando por esse lugar aqui tô recebendo 2, 3 mil mas tô aprendendo coisa que vale mais do que 10, 15 mil por mês maravilhoso vou ficar aqui até o ponto que eu posso estar pronto pra ir pra uma jornada crescer dentro da empresa crescer fora ou abrir meu próprio negócio esse é o ponto aí muita gente fica preso ah mas eu fiquei aqui eu sou tão grato o chefe lá me emprestou mil reais pra eu arrumar o dente do meu filho como é que eu posso sair e deixar ele na mão meu amigo anota uma coisa não existe dívida não tem dívida você trabalhou pra alguém você botou dinheiro no bolso daquele cara nenhum dos meus funcionários meus 160 funcionários tem dívida comigo qualquer um deles estão livres pra poder ir embora qualquer um deles e já tem gente lá na empresa que eu já ajudei com 20, 30 mil reais porque tava com dificuldades passando por questões ali não tem dívida nenhuma eu quero que as pessoas cresçam ou ele vai crescer dentro da empresa comigo ao ponto de se tornar sócio meu dentro da empresa ou eu quero que ele aprenda vá pro mercado e cresça lá então só que o colaborador tem que ter essa essa manha de bater na porta e aí ter o culhão de falar o que eu tenho que entregar pra poder fazer o dobro se o chefe se o líder é um bom chefe é um bom dono de empresa vai falar cara você tem que entregar isso e aí você vai ficar louco igual o Batman pra você poder entregar aquela parada pra que você possa receber esse segundo nível de ganhos esse é um ponto agora um outro erro brutal que existe as pessoas colocam todas as jujubas na mesma cesta ou seja todos os ovos na mesma cesta o cara tem uma única fonte de renda quando a gente analisa a história de quem enriqueceu essas pessoas elas tem pelo menos três fontes de renda diferentes por conta do princípio de não colocar todos os ovos na mesma cesta o que significa isso a cesta caiu quebra todos os ovos você não pode ter toda a sua fonte de renda vindo de um lugar só aí a pessoa fala assim ah não eu tô aqui na carteira assinada é seguro você não tem a menor ideia se a empresa tá com um bom fluxo de caixa se o cara tá queimando dinheiro pra caramba o dono da empresa você não sabe se aquela porra vai quebrar e aí você confia a segurança financeira da sua família em algo que você não tem o menor controle só existem duas seguranças reais a segurança em Deus e a segurança na sua competência acabou só tem duas seguranças reais a segurança em Deus e a sua competência então você tem que se tornar tão competente ao ponto que você seja capaz de fazer dinheiro em qualquer circunstância aí a pessoa até fala assim ah Wendel mas você fala isso porque é muito fácil pra você ah porque você já é conhecido e tal vamos lá vamos pensar tira todos os seus seguidores tira todos os meus seguidores zera minha conta bancária apaga sabe aquele negócio do homem de preto do homem black apaga o nome Wendel Carvalho da cabeça das pessoas se tirar todos os seguidores todo o dinheiro tudo que eu tenho e só me deixar com o meu conhecimento eu tenho certeza absoluta que eu faço o meu primeiro milhão de novo em menos de seis meses tenho certeza absoluta porque ninguém pode tirar isso ninguém pode tirar o conhecimento então a pessoa precisa se desenvolver pra que ela se torne mais valiosa pra empresa mas o motor disso a energia motriz tem que ser se bater na porta do chefe e falar que tipo de entrega eu tenho que fazer pra poder valer o dobro aqui dentro e aí nessa jornada construir inclusive no seu tempo livre outras fontes de renda meu amigo aí entra a internet eu acho um absurdo a pessoa ter um celular e usar esse troço aqui somente pra perder tempo isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro isso é um milagre cara pra filmar um tempo atrás você tinha que ter uma câmera pra editar você tinha que fazer no computador pra gravar áudio você tinha que comprar aqueles gravadorzinhos da Sony ou sei lá o que isso aqui faz tudo e é um milagre a pessoa usa um celular pra poder perder tempo em vez de fazer dinheiro e a pessoa poderia criar inúmeras fontes de renda inúmeras fontes de renda usando o celular trabalhando de casa no tempo livre dela então acho que é um lugar que as pessoas não estão olhando ainda pra isso então esteja dentro do negócio cresça ali dentro busca crescer ali dentro não fique num lugar que você não tem espaço pra crescer ou intelectualmente ou em nível de cargo ou em relação à financeira e aí desenvolva outras fontes de renda porque provavelmente isso que é o seu plano B agora logo em breve pode se tornar o teu plano A só que se o seu plano A é o lugar onde você não se desenvolve nem faz dinheiro você está perdido e esse valor de 28 mil que você colocou é porque 28 mil especificamente é um valor aleatório ou você não não 28 mil o IBGE mostra que somente 1% da população brasileira faz mais de 28 mil reais por mês somente 1% e uma coisa muito curiosa porque tem outra pesquisa nos Estados Unidos que mostra que o nível de felicidade do ser humano ele é alterado conforme o nível financeiro dele cresce porém até um determinado nível eu ouvi isso daí que depois não adianta você ter não adianta um bilhão um trilhão não altera o teu nível completamente não faz a menor diferença eu posso te garantir que não faz a menor diferença mesmo não faz a menor diferença é a mesma coisa quando você vai comprar um carro esportivo então por exemplo eu já tive Porsche Panameira já tive Mercedes já tive meu primeiro carro foi um Uno eu também fui Uno Uno do retrovisor quebrado o meu era um cinza eu era mais eu chamava ele de mestru mestruado é um carro mestruado e aí quando você vai comprar um carro por exemplo é muito comum aí você tem um carro por exemplo vamos pegar uma ordem de medida o 0 a 100 aí você pega um carro que ele faz de 0 a 100 por exemplo em 7 segundos aí tem um carro que faz de 0 a 100 em 5 segundos vai ficando mais caro esse carro só que chega um ponto por exemplo naquela casa ali entre o carro fazer de 0 a 100 em 4 segundos ou 3 segundos pra você ter esse um segundo a mais o carro normalmente ele vale um milhão de reais a mais dali pra frente pro cara conseguir reduzir um décimo de segundo é um milhão de reais a mais e cada um décimo de segundo que o carro vai reduzindo de 0 a 100 ele vai ficando muito mais caro ou seja tem um nível de saturação e a mesma coisa em relação a nossa qualidade de vida os 28 mil reais é um número emblemático e essa pesquisa americana mostra que o número ele é mais ou menos esse você vai construindo quando você chega no nível de 28 mil reais você consegue ter acesso a coisas que melhoram o seu conforto melhoram a sua qualidade de vida você consegue morar num bairro melhor dar um plano de saúde melhor pra tua família você consegue viajar pra um lugar bacana você consegue não passar por situações problemáticas que você passaria até então só que eu quero que você entenda o objetivo da pessoa não pode ser buscar os 28 mil o objetivo das pessoas precisa ser servir a maior quantidade de pessoas porque os 28 mil você nunca pode ter um teto tudo que você define tem que ser piso você não pode ter teto então você ah, cheguei no 28 mil reais por mês ótimo, agora é pouco você vai ter que fazer agora não 28 mil reais por mês você tem que fazer agora 28 mil reais por semana daqui a pouco 28 mil reais por dia porque isso é simplesmente um reflexo de quantas pessoas você serve imagina só que uma pessoa é uma manicure essa manicure é a treta da manicure que eu falei antes do podcast a gente pode falar disso que tem o cancelamento lá mas a manicure vai lá e ela faz um número X de unhas por dia ela ajuda poucas pessoas ela vai lá e faz 10 unhas por dia ou um profissional atende 10 pessoas por dia então no máximo ela vai atender 250 pessoas por mês no máximo ela ajudou 250 pessoas a pessoa que toma a decisão de não ser mais a manicure e se torna dona de um salão é um salto muito grande mas pra ser dona de salão você tem que sair daquele salão montar alguma coisa no fundo da tua casa humilde aí a pessoa não quer passar por isso porque ela é arrogante eu trabalho no salão chique ela não quer montar uma coisa fundo de quintal na casa dela porque é assim que começa porque ela não tem humildade aí essa pessoa vai lá montar o salão chega um ponto depois de 10 anos ela tem um salão que tem 70 pessoas cada uma das 70 pessoas atendem 250 pessoas por mês quem ajuda mais pessoas? a manicure ou a dona do salão? a dona do salão porque ela criou um sistema que ajuda mais pessoas então a chave é essa é trabalhar pra alguém durante um tempo aprendendo colocando dinheiro no bolso daquela pessoa fazendo o melhor trabalho que você pode mas em algum momento você sair pra que você vá pra uma jornada de ascensão pra que inclusive abra espaço pra uma nova manicure que tá começando ter espaço onde trabalhar é um processo evolutivo maravilhoso é ganha-ganha a manicure nova ganha o dono do salão ganha porque teve uma manicure que trabalhou com ele durante 5, 10 anos agregando pros clientes botando dinheiro no bolso dele a manicure também e ela vai agora com o que ela aprendeu montar o salão dela isso é maravilhoso é assim que tem que funcionar algo diferente disso é uma anomalia e aí as manicure te cancelaram por causa disso? não, mas antes disso você quer completar alguma coisa? não sei eu acho que o que você tá falando é muito completo nem tenho o que agregar muito mas basicamente o que impede a pessoa de fazer a mudança é a pequeneza dela tá pensando assim ai, mas se eu sair do salão que eu tô trabalhando agora que é o luxuoso do bairro e abrir um salãozinho no fundo da minha casa o que vão falar de mim? isso normalmente é o que bloqueia a maior parte das pessoas é tipo assim ela começa a ouvir as vozes dos amigos entre aspas dos familiares que vão dizer pra pessoa nossa, você tava numa situação tão confortável agora você regrediu porque ela não tem a visão que você tem do que você tá criando como projeto e aí muitas pessoas não tomam a ação porque elas se convivam essas vozes na cabeça delas que são os julgamentos que elas vão receber e aí um medo de rejeição de não pertencer mais ou de ser rotulado sabe o que é louco você tá abrindo uma coisa na minha cabeça que é o seguinte a pessoa ela jamais vai ser criticada por alguém que tem um salão de beleza ela vai ser criticada pela pessoa que não tem um salão de beleza se você vê um cara montando um podcast hoje você vai falar assim porra cara que massa conta comigo o começo é difícil agora você vê lá um cara montando um podcast a família nunca teve coragem de fazer nem entende daquilo vai criticar então eu vejo uma pessoa que começa a lançar um treinamento online quer se tornar um treinador eu falo porra cara conta comigo que bacana que incrível então normalmente essa crítica que o Lucas tá falando vem de pessoas que nunca construíram nada em relação àquilo as pessoas bem sucedidas em cada uma das suas áreas vão aplaudir quem tá começando apoiam e aplaudem muito, muito e essas são as pessoas que a gente tem que ouvir entendeu as pessoas de sucesso elas sempre apoiam outras pessoas que estão iniciando empreendimentos que tem um potencial de servir outras pessoas quem critica é o fracassado por isso que hater é métrica de sucesso porque só critica quem é fracassado quem é de sucesso fala assim cara sensacional continua isso que você tá fazendo é inspirador eu tô aprendendo coisas vendo o conteúdo dele que eu tô falando assim cara eu vou aplicar isso pra mim ele tô vendo coisas no seu conteúdo que eu tô aplicando aqui pra mim também a gente se mutuamente cria uma sinergia onde eu me torno maior por ter conhecido ele ele se torna maior por ter me conhecido eu me torno maior por ter conhecido o Vilela o Vilela é a mesma coisa porque a gente cria uma sinergia que aí volta naquela egrégora daquele mastermind na Napoleon Hill que é aquela mentalidade de sucesso do mastermind ou da mente de sucesso da egrégora de sucesso onde pessoas com valores similares se apoiam que de certa maneira também foi algo que foi cunhado e criado lá no judaísmo antigo os judeus sempre se apoiaram mutuamente em comunidade até hoje isso é uma tradição judaica você pode ir pra qualquer lugar do mundo mas você vai na comunidade judaica e os caras falam o que você precisa? você vai pagar você vai trabalhar mas a ética judaica de trabalho é extremamente severa porque se o cara entra lá ele sabe que a reputação dele tá em jogo ele vai falar assim eu vou pegar lá 100 mil reais com o Endel mas eu tenho que devolver depois eu vou pagar os juros de mercado não sei o que se eu precisar de mais eu posso vir mais mas os caras sabem que eu tô levantando e ralando todo dia os primeiros a pagar são os caras que me financiaram porque eles me acolheram como família isso é o que acontece dentro de um mastermind de pessoas de sucesso quando entra uma pessoa que tá um pouquinho alguns etapas pra trás você fala vamos que você consegue vai acelera o ritmo acelera o passo o que você precisa de mim? se você precisar pode pedir quantos podcasts tem no Brasil hoje? você tem ideia? ah milhares milhares cara você podia criar um mastermind dos podcasts cara sério que esse cara tá falando que ele sabe ganhar dinheiro? sério cara eu não tô dizendo isso simplesmente pra que você possa fazer dinheiro é juntar essa galera é juntar pra vocês poderem compartilhar tem um monte de coisa que você faz que os outros caras não sabem tem um monte de coisa que você faz que os outros caras e isso é muito importante muitas vezes falta e eu não digo um líder por conta do ego da arrogância e tal muitas vezes falta alguém que fala galera vamos se reunir uma coisa simples eu me reuni com cinco players do meu mercado pra gente poder almoçar junto fazer almoço de três horas e a gente discutir o que a gente tá fazendo aí a gente chega lá almoça junto bate papo e tudo e aí chega um ponto que a gente começa e aí o que você tá fazendo que tá dando certo? beleza qual a sua dificuldade? aí o cara fala minha dificuldade é essa junta cinco pessoas pra resolver o problema dele aí depois a gente fala o que você tá fazendo que tá dando certo? maravilha qual é a sua dificuldade? beleza aí chega num ponto que a gente chega na mesa chegou a hora de descer o pau em cada um aqui aí a gente fala assim vamos lá vamos analisar o Vilela o que ele tá precisando? o que tá errado? aí começa a falar pô o conteúdo do Vilela é uma bosta no Instagram você não sei o que você mostra a sua fraqueza quando você faz isso você parece um menino e não sei o que desce o bambu e não tem que abrir a boca aí beleza aí falar dos outros é bom pra caramba ele fala assim agora é o seguinte o Lucas aqui onde é que tá errando? pô preguiçoso só posta corte de podcast não sei o que aproveitou viraliza 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 você tem um pouco de inveja que a audiência dele tá crescendo mais que a minha e aí desce o pau então assim organizar esse tipo de coisa quem tá ouvindo em casa é a mesma coisa você pegar um grupo de 5 10 pessoas vocês se juntarem pra vocês se conectarem e isso o que você tá fazendo que tá funcionando qual é tua dor e aí todo mundo ajudar pra poder aprender se juntar pra aprender contigo e resolver a dor junto e depois descer o pau nas pessoas sabe por que isso é importante? porque faz as pessoas terem a coragem de falar cara você tá errando nisso isso desenvolve uma virtude desenvolve uma capacidade uma coragem de falar pô tá errado nisso só que ao mesmo tempo que eu tô descendo o pau em você aqui eu sei que daqui a pouco vai receber trabalha a minha humildade coragem e humildade coragem e humildade então é um negócio que precisa ser precisa ser ser feito as pessoas fazem muito pouco e custa 0 reais fazer isso cara essa ideia é genial muito boa você montar um mastermind de podcasters sendo que passa pelo crivo da liderança você pode pegar sei lá eu quero montar mas não de podcast de uma coisa mais ampla que eu trabalho com outras coisas também pode ser criação de conteúdo em geral de comunicação é a minha maior especialidade é é criar uma coisa nova que seja diferente porque você viralizou antes do inteligência limitada também com o mundo canibal fiz quadrinho pros EUA fiz um monte de coisa é esse cara aqui e aí é isso é o cara tirar o projeto da gaveta e fazer aquilo empacotado de uma forma viável economicamente viável e legal entendeu porque você você encontrou algo cara que é uma maneira de comunicar que ressoa com as gerações que estão vivas no Brasil hoje isso é algo que tipo não pode morrer com vilela é uma coisa que pode ser com desenho animado pode ser com podcast pode ser com uma série de TV é isso que eu estou falando não importa a forma que você empacota a gente está contando histórias aqui a gente está falando sugestão esse mastermind seu de conteúdo poderia ser um mastermind pago você pega a gente de todo lugar agora você ganharia muito se vocês tivessem um mastermind que não precisa ser pago se vocês jantassem juntos uma vez porque vai ter troca cara tem eu participo de três grupos de mastermind como aluno aluninho humilde aprendendo a maioria das vezes eu fico só ouvindo só aprendendo e aí eu ouço uma coisa eu volto é até difícil passar a parada do YouTube que vai virar o jogo do YouTube aí aí eu aprendo uma coisa que eu não iria aprender se eu não estivesse humilde gastando dois três dias durante três vezes por ano aí eu aprendo volto boto ali no negócio mexo uma coisinha no meu negócio naquele ano vem sete milhões de reais a mais de faturamento doze milhões de reais de faturamento uma coisa que eu ouvi falei caramba eu tenho que botar isso pra rodar e aí isso é uma coisa que as pessoas não entendem a maior dor da vida das pessoas pessoas ao seu lado conseguem resolver pessoas que estão no mesmo ambiente que você consegue resolver você está sentado num restaurante e tem setenta pessoas naquele restaurante naquele restaurante tem três ou quatro pessoas que sabem resolver o problema mais complexo da sua vida só que se você está ruminando aquilo não conversa com ninguém e esse problema não vai ser solucionado porque você não tem a humildade de falar cara eu tenho esse problema você me ajuda eu não sei como resolver esse problema você me ajuda o levantar a mão ele é muito importante é o poder da rede também você estar aberto a se conectar e isso tem a ver com servir também você doar o teu conhecimento ou cobrar pelo seu conhecimento também se você está falando de níveis diferentes de conhecimento das pessoas que estão envolvidas e você automaticamente você está com pares ali que estão players de mercado que estão posicionados de maneira diferente você fala cara senta a lenha no inteligência limitada me fala o que vocês estão vendo de brecha de fraqueza porque cara você está tendo uma consultoria altamente qualificada de outros empresários e líderes de mercado que vão pegar o seu produto principal que é o best seller que já foi validado só que você está tendo uma consultoria de outros caras que fizeram o negócio funcionar em outras áreas eles vão falar coisas para você tipo assim na hora que ele falou do mastermind de podcast eu falei esse cara essa ideia é genial ninguém tem ninguém está fazendo por quê? porque isso é normal no ambiente do Wendel eu estou entrando nisso agora também só que às vezes não tem comunicador eu nunca tinha ouvido falar de um mastermind de comunicadores mas por que não pode ter? pode é só você juntar as pessoas dentro de uma sala criar uma rotina um cronograma e vocês compartilharem conhecimento para alavancar todo mundo e aí conforme isso se torna mais demandado a precificação vai subir naturalmente porque vão ter pessoas em níveis menores do que inteligência limitada talvez do que o Igor com o Flow que vai ser um parceiro seu que pode ser nesse mastermind também vai ter uma galera que está começando você vai falar cara você está numa fase aqui você pode entrar talvez numa mentoria ou num mastermind e o ticket para entrar aqui nesse grupo que já está formado que já está compartilhando é tanto entendeu? e aí o preço na verdade não é para a lucratividade do líder é para fazer um vestibular de filtragem se a pessoa tem capacidade de poder no negócio dela para estar dentro daquela mesa porque você fala assim cara se o cara não consegue pagar ainda 50 mil x por ano para estar num mastermind de podcast o podcast dele ele não está pronto para receber os conselhos que a gente vai dar aqui ele não vai conseguir implementar ele não vai conseguir implementar você vai falar um negócio de gestão de tráfego de construção de conteúdo em vez de 5 você tem que fazer 7 conteúdos longos por semana que é uma coisa que vocês fazem brincando já e o cara fala cara eu estou morrendo para fazer 2 o cara está falando para eu fazer 7 entendeu? então aí a prova de que ele não está pronto para sentar naquela mesa é a falta de capacidade econômica financeira de pagar o ticket de entrada porque na hora que você entra num grupo altamente capacitado e você paga um ticket alto de entrada para a maioria das pessoas você vai ver que aquilo retorna 5, 10, 20, 100 vezes como eu ainda acabo de falar mas aí o ponto principal do líder está na curadoria das pessoas que entram dentro daquele network para ser um grupo tesão para ser um grupo animal e aí você está ali fazendo a curadoria esse cara do podcast ele achou um negócio aqui que ninguém fez você é bem-vindo você é convidado tem que pagar o ticket de entrada mesmo assim mas você está convidado a entrar e fazer parte do nosso mastermind porque você vai agregar essa curadoria de quem sabe é uma coisa nós estamos falando aqui de recebimentos no nível mais alto nós estamos falando de empreendedorismo no nível mais alto que é o que sempre aconteceu nas pessoas ricas elas sempre convivem com outras pessoas que tem um alto poder de influência também em resolução de problema porque elas já servem milhares dezenas de milhares ou milhões de pessoas se for ver os grandes titãs bilionários do século passado foram pessoas que levaram energia elétrica ferrovia carvão eletrodoméstico para a casa das pessoas mudou a vida das pessoas esses grandes titãs e bilionários hoje a gente tem muitas comodidades já como commodities só que ainda tem muito espaço principalmente o oceano azul na área do conhecimento a área do conhecimento cara é primitiva principalmente em países em desenvolvimento ainda as pessoas elas são analfabetas funcionais elas funcionam elas sabem escrever elas sabem conversar mas elas não sabem entender ideias elas não conseguem entender certas ideias a internet é maravilhosa você passa 12 anos estudando um tema aí você passa uma hora e meia desenvolvendo uma ideia um raciocínio para você fazer um post aí você o seu time passa 30 minutos editando o material que foi enviado aí você posta com 40 segundos alguém escreve eu não concordo tem muito especialista perdi tempo na minha vida assistindo deixei de seguir uma coisa que a gente estava falando antes para poder trazer isso daqui muita gente tem um receio de começar alguma coisa na internet para ser criticado ser cancelado e tal e aí lá estou eu começo pandemia acontecendo 2020 foi a primeira semana que abriu alguns países para viagem e eu e a Karina estava louco ali dentro de casa a gente falou vamos viajar vamos para algum lugar vamos México Maldivas Maldivas também abriu abriu e a gente nunca tinha ido para Maldivas era um lugar assim meu Deus do céu a gente foi logo para o Sonevajane depois vocês pesquisem Sonevajane não estou ganhando nada para falar disso mas é um resort inacreditável já fomos duas vezes para lá aparece em revista direto quando eu cheguei no Sonevajane eu desembarquei lá aquele mar azul aquela coisa inacreditável comecei a chorar Karina até se afastou me deixou os meus 5 minutos ali porque passou um filme na cabeça de onde eu saí da pobreza e tal e chegar lá maravilhoso aí eu abri uma caixinha de pergunta e eu coloquei a caixinha de pergunta provocativa eu coloquei assim profissões que nunca vão enriquecer e deixei a caixinha aberta e as pessoas iam colocando o nome das profissões delas para eu comentar se elas iriam enriquecer ou não e aí uma pessoa colocou lá a caixinha de pergunta ela colocou manicure e eu respondi falei olha manicure nunca vai enriquecer porque fazendo unha e recebendo 30 reais a unha 50 reais a unha olha o local lá é esse? é Soneva Janem o que você acha? isso aí não é exagero é assim mesmo? é assim é mais bonito ao vivo é mais bonito essa água de Listerine os caras é tipo esse os caras enchem a água isso aí é Listerine e aí você tem ali dá para você fazer bochecho lá o tobogãzinho particular então você chega de manhã você pega o teu expresso e tal tem a tartaruguinha passando é inacreditável é um negócio inacreditável é maravilhoso e aí fiz a caixinha de perguntas falando nunca vai enriquecer porque é uma questão de lógica você está vendendo tempo quem troca tempo por dinheiro raramente enriquece tal 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 você enriqueceria se você se tornasse a dona de salão beleza aí uma pessoa pegou essa caixinha de perguntas e cortou o contexto que é isso que as pessoas fazem e pegou só assim manicure nunca vai enriquecer só essa frase esse trecho botou uma cara de palhaço em mim e postou no Instagram e aí quando eu voltei para o Brasil aí foi abrir uma caixinha de perguntas e tinha lá respeita as manicures seu babaca respeita as manicures falei pô que diabo é isso nem lembrava tipo 10 dias depois nem lembrava falei gente vai no esgoto da internet pesquisa meu nome vê se acha uma coisa esgoto da internet é o Twitter vai lá no Twitter lá e pesquisa aí pesquisaram e acharam lá os vídeos lá também aí a gente foi ver uma pessoa que é tipo um líder de manicures um cara que vende curso para manicures e nada de errado em vender curso é maravilhoso mas ele queria hypar em cima do meu nome ele botou lá meu com a cara de palhaço que me te criticando já estava com mil e poucos comentários o vídeo aí eu vi esse cara fazendo isso aí vi outras pessoas fazendo isso e todas elas que vendem cursos para manicures então eles são líderes de manicures ali da comunidade das manicures beleza e aí começou essas manicures ali e tal falei galera seguinte falei pro meu time cria uma página em manicuremilionaria.com.br e eu vou gravar três anúncios e começa a fazer tráfego para trazer essas manicures para live e aí eu mostrava o post falava vou revelar a verdade eu vou mostrar o que está acontecendo verdadeiramente e aí esse cara foi lá e postou no Instagram dele que me criticou primeiro gente não vão é uma armadilha e eu conversava em box com ele eu falei é tarde demais amigo já era e aí 15 mil 20 mil 30 mil manicures aí profissionais de salão de beleza se cadastraram para saber a treta e saber como é que ia ser começou a live investir nisso aí algo em torno de 15 mil reais para trazer essas pessoas começou a live eu falei nessa live nossa vou te explicar a verdade sobre isso vou te explicar o que está acontecendo e eu ainda vou te explicar como lotar a sua agenda vou te explicar e dei uma puta aula de umas duas horas descascando entregando ouro ali e aí expliquei tudo como é que elas iam lotar a agenda como é que elas iam fazendo isso aqui eu falei agora chegou a hora de eu me vingar daquelas pessoas aquelas pessoas elas vendem curso para vocês e não tem nada de errado isso é maravilhoso as pessoas tem que vender mais cursos na internet ensinando alguma coisa de valor só que eu vou ensinar vocês agora como lançar o curso de vocês também porque eu quero encher o mercado deles de concorrente vocês vão se tornar concorrente deles vocês querem todo mundo sim falei ótimo maravilha peguei um produto meu que custa 1500 reais nunca fiz isso na história foi a única vez nunca mais a repetir eu dei 50% de desconto nisso nunca tinha feito isso 750 reais de desconto ficou tipo 12 de 75 reais e eu vendi para as manicures para elas aprenderem a fazer um online delas girarem de fato naquela noite a gente fez mais de um milhão de reais no outro dia de manhã tomando café da manhã com calma tomando café da manhã abri meu aplicativo da Hotmart vi que tinha batido mais de um milhão de reais tirei um print e mandei no inbox do Instagram de cada uma das pessoas que levantaram essa onda para mim e eu falei muito obrigado podem me cancelar quantas vezes vocês quiserem foi isso que aconteceu e aconteceu uma coisa muito parecida comigo não é grandeza doendo porque o cara ele vai com os dois pés no peito e o negócio arrebenta antes de você falar esse é o conceito que as pessoas não entendem de antifragilidade antifragilidade o que é o objeto antifrágil ou o sistema antifrágil que o Nassib Taleb explica é quanto mais simplificando ao extremo quanto mais porrada aquele objeto aquele sistema aquela pessoa toma maior fica mais flexível fica e mais forte fica como é que você destrói um objeto que se você bate nele ele fica maior mais forte mais flexível aí você bate de novo ele dobra de tamanho você bate de novo dobra de tamanho chega um ponto e fala cara não posso bater nesse cara não posso bater nessa pessoa por isso que tanto artista tem telhado de vidro por isso que tanto artista não se posiciona com as coisas porque se posicionar e tal igual aconteceu com o Felipe Neto foi lá se posicionou e não sei o que a gente viu o que aconteceu a dificuldade de fazer dinheiro a dificuldade que ele põe a mão agora a empresa a venda da empresa derruba agora quando você tem o teu próprio ecossistema quando você tem produtos que você vende e aquilo é produto seu não é dos outros aquele produto gera transformação você se torna um ser um ser incancelável você se torna um ser antifrágico e quando batem em você você se torna maior mais fraco e mais flexível quando eu vejo a treta com alguém que alguém está cancelando alguém eu vou no posto gente olha o meu conteúdo também me cancela também estou precisando de uma treta estou precisando de uma coisa de vendas aconteceu algo parecido comigo não no ponto de uma comunidade inteira cancelar mas do ponto de vista de uma pessoa de uma certa expressividade no meio do humor fazer reacts de deboche tentando ridicularizar o meu nome os ensinamentos que eu estava fazendo naquela situação pela infantilidade da pessoa eu simplesmente decidi juntos com meus sócios ignorar só que no backstage essa pessoa não sabe disso agora vai saber se estiver acompanhando eu tive 3 dias de incremento de 30 a 40% de vendas por causa do do vídeo que essa pessoa fez e como é um humorista o negócio tipo o algoritmo começou a entender tipo assim ó ela está falando o Lucas e tem um monte de gente falando o Lucas distribui mais o conteúdo do Lucas ela viralizou mais uma meia dúzia de conteúdos meus e essa viralização do vídeo dela com os meus porque o algoritmo ele só vem interação e engajamento muito mais pessoas entraram ficaram conhecendo o meu trabalho eu ganhei um monte de seguidor nesses dias e vendi 30 a 40% a mais quase uma semana inteira pois é e ela me ajudou então obrigado hashtag cancela nós cancela nós isso é bom demais Paquito perguntas aí você que é o cancelado a galera perguntou aqui qual que é a importância de ter um bom relacionamento creio que um relacionamento amoroso aqui no sentido que eles estão falando para manter uma prosperidade para atingir a prosperidade no caso e aí cara essencial um casal aquele não tem um livro um casal não sei o que enriquece casal enriquece Gustavo Cerbasi é como que é casal inteligente casal inteligente enriquece tem a ver isso um casal é muito mais forte do que o indivíduo para enriquecer também tem cara mas também um dos dois pode ser bem casado pode derrubar o outro também na temática dele ele fala casais inteligentes enriquecem ele falou qual que é o casal qual que é o lance existe uma dinâmica sinérgica entre o masculino e o feminino onde a feminilidade potencializa a masculinidade e a masculinidade potencializa a feminilidade quando essa equipe está trabalhando de maneira cooperativa e sinérgica o poder que esse casal tem de realização no mundo aumenta exponencialmente então a capacidade também de geração de riqueza material desse casal vai ser exponencializada mas não é só isso que um relacionamento duradouro e sinérgico e virtuoso faz ele melhora a sua capacidade de se relacionar com pessoas de bem e de virtude aumenta a capacidade de você criar filhos com muito mais maturidade capacidade de criar filhos adultos verdadeiramente não neuróticos aumenta a sua capacidade de se conectar com Deus com muito mais facilidade aumenta a sua capacidade de geração de valor porque você está servindo a sociedade ao seu redor com os talentos que você tem um casal bem casado saudável o marido vai apoiar a esposa para falar o que você tem que você quer que alegre o seu coração para você levantar todo dia e fazer ótimo o marido vai ser o protetor disso a esposa vai olhar para o marido e vai falar assim como que eu posso te ajudar no caminho que você escolheu com os talentos que você tem para você fazer o que Deus pediu para você fazer observa que a postura do marido e da esposa é como que eu faço para te apoiar para você servir Deus melhor os dois fazem a mesma coisa não tem como dar errado nesse cenário não tem como dar errado porque você tem dois indivíduos maximizados pela bênção de servir a Deus e isso traz um propósito que é um propósito de vida até seu último respiro que vai te trazer alegria independente do resultado e aí você desenvolve fortaleza porque vão ter dias que você vai fracassar pelo mundo mas espiritualmente dentro do seu relacionamento conjugal às vezes quando você cai e você vê o apoio que a tua esposa está te dando o conselho que ela está te dando o nutrimento que ela está te dando você fala assim cara eu caí mas eu estou me sentindo vencedor porque eu perdi é a batalha aqui financeira de negócio mas no relacionamento conjugal eu melhorei eu dei dois três passos nessa queda e aí na hora que eu levanto de novo eu volto fortalecido agora com uma certeza uma convicção afetiva que me faz voltar muito mais forte antifrágil na minha frente de batalha financeira profissional e aí isso vai se alternando em etapas e fases onde você vai em algum momento dar atenção para a sua saúde sempre para a sua vida profissional para a sua vida afetiva e para a sua vida espiritual e a gente tem que fazer esse processo de integração de todos os aspectos da vida humana porque a vida humana é como se fosse uma corrente ela é tão forte quanto ela mais fraco na hora que você tem uma área da sua vida que está fragilizada é certeza a lei de Murphy vai estourar ali porque a mente humana é assim eu posso estar bem na saúde eu posso estar bem na minha espiritualidade posso estar bem na minha relacionamento conjugal se eu não tenho dinheiro a minha vida trava por falta de dinheiro não adianta nada eu estar bem espiritualizado eu estar bem de saúde faixa preta de jiu-jitsu minha namorada minha esposa me ama mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel eu levanto e durmo pensando como é que eu vou pagar o aluguel não adianta eu ficar falando para mim romantizando ah mas minha vida espiritual está muito boa ah mas a minha saúde está muito boa ah mas a minha esposa me ama se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel você vai estar travado ali eu estou assombrado isso significa que eu vou ter que pegar toda a energia que eu tenho em várias outras áreas para resolver aquele problema para equalizar as áreas então a vida humana o problema é que as pessoas elas tentam abordagens band-aid ela tenta botar band-aid em uma fratura exposta e aí ela fala assim ah não deu certo o band-aid não colocou meu osso para dentro de novo não porque é uma fratura exposta é um outro procedimento um outro tratamento que você tem que fazer band-aid não vai resolver isso aqui que é a pessoa que está falida financeiramente ela pede dinheiro emprestado para o tio você fala assim tá mas como é que você vai pagar seu tio falta de dinheiro não se resolve com dinheiro com dinheiro porque você criou essa dívida por causa de gastos compulsivos você vai pegar para pagar isso aqui só que você não tem receita como é que você vai pagar seu tio depois ah não depois eu vejo é o que as pessoas fazem em todas as áreas saúde espiritualidade depois eu vejo hedonista sobre essa questão de do relacionamento a correlação que existe vamos parar para pensar uma pessoa que tem um relacionamento há 10 anos por exemplo essa pessoa ela teve que desenvolver coisas nela para esse relacionamento não terminar que um solteiro não tem a menor ideia do que significa aquilo porque ele nem competência para entrar num relacionamento teve agora a pessoa para estar num relacionamento ter filhos constituir uma família e segurar aquela onda durante uma década essa pessoa teve que desenvolver temperança equilibrar as áreas da vida essa pessoa teve que se tornar um adulto mais funcional essa pessoa teve que aprender a dormir num horário para poder dormir junto com a esposa eu não posso dormir 3 horas da manhã se minha esposa vai dormir 10 horas da manhã essa pessoa teve que ir se ajustando se tornando um ser humano mais funcional então quando a gente olha o caminho para a prosperidade para o enriquecimento as pessoas que estão num relacionamento amoroso naturalmente desenvolveram também as competências que levam para lá quando a gente pega por exemplo e analisa as estatísticas a maior parte dos moradores de rua são o que? homens ou mulheres? o que você chuta? homens solteiros ou casados? solteiros solteiros ou separados a maior parte dos assassinatos que acontecem são entre quem? homens solteiros ou casados? solteiros solteiros então eu posso listar inúmeras estatísticas aqui mas isso mostra o quanto o homem solteiro é disfuncional uma mulher torna o homem solteiro mais funcional exemplo que a gente tem aqui Paquito solteiro? é não eu não o Tucci é solteiro pior ainda é realmente o Tucci é o nosso exemplo ele é mais funcional o Tucci é o que rolou o braço quebrado pois é o homem solteiro o homem solteiro tem uma inclinação a Tânatus Tânatus é inclinação a morte ele tem inclinação para acabar a destruição a esposa equilibra ele nisso talvez se tivesse uma mulher não tinha quebrado o braço com certeza falou a pessoa que tá com o braço inteiro foi isso então assim os homens não conseguem entender isso sabe então assim você quer prosperar de fato um dos elementos é cara busca uma puta de uma parceira pra você uma mulher incrível do teu lado uma mulher que vai te honrar que vai construir junto com você isso é um processo extremamente importante só que tem uma parada que os homens eles ficam loucos quando a gente fala e as mulheres entendem isso o dinheiro ele tem que ser do casal o dinheiro não pode ser de um ou de outro não interessa quem faz mais dinheiro também nunca entendi isso da galera falar é o meu dinheiro o seu não faz menor a gente o Lucas atende muito mais pessoas do que eu nisso mas eu vejo quantas pessoas vão nos nossos treinamentos e sofrem brutalmente com isso porque começa aquela coisa assim isso vem de um trauma da família eu vi minha mãe sofrendo por conta de dinheiro meu pai sofrendo então é o seguinte meu dinheiro é seu meu dinheiro é meu o seu é seu então você paga o supermercado você paga isso eu pago aí estamos no supermercado a conta do supermercado é sua aí eu resolvo pegar um chocolate mais caro aí você já fala pô mas vai levar chocolate de 30 reais você tá maluco aí começa um nível de escassez na porra do relacionamento que começa eu tô pagando a luz você tá já aí no banho há 5 minutos vamos sair do banho olha o nível de escassez o dinheiro é do casal então não interessa quem faz vai tudo pro mesmo buraco pro mesmo saco pode ter contas separadas pode mas vai tudo pro mesmo saco não interessa quem faz mais dinheiro eu e a Karina isso não vem ao caso o dinheiro é nosso o que manda é o que sobra no final e aí muitas pessoas falam assim ah mas não sei o que é porque o dinheiro tem que meu amigo deixa eu te explicar um dos objetivos principais do relacionamento amoroso é prole é filho é um dos principais objetivos as pessoas não entendem isso na geração de pai de pet pai de planta pai de cactos a pessoa não entende isso só que aquela questão vai lá o casal ter filho para o casal pra ter filho quem que vai parar mais a vida pra poder cuidar do filho tem que gestar ela não vai produzir bem durante a gestação vai ficar muito enjoada e tudo a criança nasce aqueles primeiros 3 anos é muito a mãe e aí o que acontece a carreira dela dá uma desacelerada se ela passa 4, 5 anos longe do mercado de trabalho ela volta ela não consegue se posicionar mais aí vai lá o segundo filho pronto essa mulher ficou 8, 10 anos fora do mercado de trabalho como é que a gente equaliza essa questão toda o dinheiro é do casal não interessa quem está fazendo isso porque o sonho do cara é ser pai também seu sonho é ser pai maravilha então metade desse capital todo ele tem que ficar pro casal então prosperar e relacionamento amoroso tem total conexão construção de virtudes mas o dinheiro tem que ser do casal tem que casar bem casando bem você prospera o Paquito você pretende casar bem ou não? nem vai casar não pretendo casar não pretende? mas morar junto talvez então no casamento e aí? manda ó a galera perguntou aqui também qual que é a relação aí da saúde mental com a prosperidade com a riqueza o quão importante é a saúde mental pra manter a prosperidade eu vou ampliar essa pergunta saúde mental porque quem está assistindo agora vamos pensar final de ano tem muita gente que está angustiada eu já passei por isso acho que todo mundo já passou momento de tristeza normalmente final de ano pra mim é um tempo que eu gosto eu gosto muito final de ano pô daquele negócio fala cara falta pouco e ano que vem vamos com tudo mas eu já passei também final de ano mal pessoa que está em casa angustiada está com a saúde mental qual é a primeira coisa? é tratar da saúde mental ou dá pra ou trabalhar no meu caso o trabalho fez eu melhorar de saúde foi eu sair sair da cama mas tem gente que não consegue sair da cama que está naquele naquele nível ruim mesmo e aí? vai depender do estado que essa pessoa está de vitalidade se ela está nesse estado crítico de reserva ela vai o que é um estado de reserva? é onde ela não consegue ela está depressiva ela não consegue sair de casa ela é só pensamento melancólico ela não consegue pensar em como agregar pra outras pessoas aí é bem grave precisa de especialistas de pessoas que sabem ajudar e aí ela encontrar um propósito pra sair da cama todo dia e aí a resposta está nos talentos que ela tem os talentos que ela tem podem iluminar ela de novo e trazer vitalidade porque na hora que ela percebe e por isso que você fazer a caridade altruísta é tão importante porque quando você faz a caridade o maior beneficiado não é a pessoa que está recebendo a caridade é a pessoa que está fazendo no momento que você está fazendo a caridade você sai de um estado de pensamento onde você está observando você vigiando e se autocriticando e você simplesmente se coloca a serviço isso é um dos processos terapêuticos mais poderosos pra tirar uma pessoa de um estado melancólico se ela fizer de coração aquilo então se a pessoa está em um estado muito crítico ela vai ter que fazer aquela abordagem física, mental e espiritual especialmente espiritual porque a causa base da depressão é a ausência de propósito é a espiritualidade eu já atendi muitas pessoas que estavam medicadas já tinham feito processos de estudo intelectual e ainda estavam num processo depressivo era só parar o fármaco que ela entrava na depressão aguda por quê? porque não tinha proposta a vida dela ela não sabia porque ela abriu o olho todo dia ela não sabia porque ela fazia o que ela fazia as coisas perdem o significado a vida perde o sentido e aí a pessoa não tem mais motivação pra agir então ela precisa reencontrar esse motivo pra agir que nem a gente já falou hoje o maior motivo pra você agir pra não perder a motivação é você escolher da sua livre espontânea vontade trilhar o caminho da sabedoria e da santidade desenvolver a virtude porque daí é uma jornada infinita não tem o que você faça pra você chegar no destino não existe ah, virei santo esse estado não existe enquanto você tá vivo você tem algo a refinar enquanto você tá vivo você tem algo a aprofundar uma virtude pra você melhorar cheguei a ser santo pronto, soberbo tá em pecado caiu caiu na hora que você falou sou santo caiu então o próprio processo de encontrar significado que é encontrar o propósito tá incutido nesse propósito ancestral milenar que esses grandes mestres espirituais falaram trilhem o caminho da santidade busquem primeiro a Deus e todo o resto será acrescentado porque na hora que você levanta pra servir a Deus você não sabe o que seu dia reserva pra você e isso traz significado e aí você vai servir da melhor maneira que você pode seja em casa varrendo o chão seja num podcast de amplitude nacional ou internacional um Joe Rogan da vida ou você ajudando dentro do seu trabalho lá na CLT cumprindo o teu horário servindo o teu chefe pra ganhar seu salário e botando dinheiro no bolso dele porque você tá aprendendo a se tornar um profissional melhor você tem que encontrar significado o Sócrates dizia a vida refletida não vale a pena ser vivida significa que nós precisamos refletir sobre o dia que nós estamos vivendo aquele diário emocional de você refletir sobre os aprendizados e os erros do seu dia porque você consegue extrair uma pérola valiosíssima que é porque eu vivi esse dia o dia de hoje que também é no outro episódio eu falei pra você o Memento Mori da escola estoica de filosofia lembra que você vai morrer lembra que você vai morrer se você tivesse 24 horas o que você vai fazer nessas próximas 24 horas quando você começa a falar não isso eu não faria isso eu não faria isso eu não faria você tem que fazer uma reavaliação profunda na sua vida isso foi muito bom porque senão você está vivendo de maneira errada baseado no seu sistema de valores não é errado com uma autoridade externa a sua autoridade interna está invalidando as suas próprias decisões quando você faz o Memento Mori você abre um espaço pra corrigir as suas decisões que você está fazendo no automático mas que na verdade estão te levando pra ruína pro abismo então esse processo de refletir sobre a vida é essencial porque senão a vida perde o significado a causa da depressão e de todas as doenças psiquiatras psicopatológicas é espiritual tem muita gente que vai tender e chegar e falar assim não é uma disfunção de neurotransmissores é um trauma é maluco isso porque hoje em dia a quantidade de pessoas que dizem eu não tenho nenhum tipo de religião por exemplo eu não acredito em nada eu sou ateu esse número vem crescendo monstruosamente e vem crescendo galopantemente o número de pessoas que tem disfunções pessoas que tem depressão pessoas que tem pensamentos suicidas vem crescendo na mesma proporção é uma coisa absurda e quando eu penso nisso nessa questão dessa pessoa que está passando por esse cenário acho que uma eu tenho dois grandes dois grandes dicas ou dois grandes conselhos o primeiro é busca estudar a vida de Viktor Frankl que foi um homem que passou um período muito complexo dentro do campo de concentração ele tem um livro muito fácil de ler muito simplesinho pequenininho uma delícia chama A busca do significado pelo homem se você está vendo ouvidos isso daqui você está passando por uma dificuldade extrema você está passando pelo vale da sombra você está pensando inclusive talvez em tirar a tua vida leia aquele livro do Viktor Frankl você vai matar ele em uma semana talvez vai ser uma revolução para você o outro conceito que eu trago é uma das passagens bíblicas que mais mexem comigo que é o seguinte quando diz quando Cristo diz Jesus Cristo diz abandona a ti mesmo pega tua cruz e me segue abandona a ti mesmo isso pode ser interpretado de algumas formas mas se livra dessas suas paixões dessas suas preferências desse mundinho que você quer que seja desse jeito e a pessoa está lá sofrendo naquela questão pensando poxa mas por que minha vida não é assim por que não é daquele jeito por que ninguém me ama por que as coisas não dão certo para mim por que eu fui abusado na minha infância e essa pessoa está lá então o convite é abandona a ti mesmo abandona isso de você querer que seja feita a sua vontade que seja feita a vossa vontade a vontade de Deus assim na terra como no céu e não a minha vontade não o meu capricho não como eu gostaria que fosse abandona a ti mesmo e o outro pega tua cruz e me segue todo mundo tem uma cruz algumas vezes doenças que aconteceram na sua família algumas vezes você está ouvindo isso daqui seu pai e sua mãe tem Alzheimer tem Parkinson é a tua cruz cara você tem que seguir com isso daí talvez você teve um processo que você foi abusado na tua infância aconteceu alguma coisa terrível na sua infância essa é a tua cruz você tem que seguir então tudo isso que aconteceu na sua vida aconteceu para poder trabalhar você e desenvolver santidade em você desenvolver um nível de virtude um nível de paciência um nível de amor um nível que talvez você não consiga compreender então pega a tua cruz e me segue eu quero que vocês entendam quando alguma coisa é dita por Cristo você tem dois caminhos olhar para isso e entender é a verdade absoluta porque é Deus que se fez homem ou você só pode ir para um outro lado achar que ele foi um pilantra um vagabundo uma pessoa que passou pelo mundo enganando as pessoas então eu quero que você faça esse exame de consciência quem foi Jesus Cristo para você foi Deus encarnado Deus é a palavra de Deus acabou ponto final ou foi um vagabundo você tem que ter a hombridade de dizer não ele foi um vagabundo você tem coragem de dizer que Cristo foi um vagabundo senão ele foi realmente tudo o que ele nos mostrou que é então se você está passando por isso pega a cruz e segue e aí se você acha que a tua cruz é pesada demais eu te convido a buscar em algum streaming Paixão de Cristo de Mel Gibson e assiste aquele filme aí você vai ver o que é o extremo o que é a entrega extrema o que de fato é uma dor o que de fato é um extremo que um corpo humano pode passar e pode padecer aí você vai olhar para a tua miséria e falar cara nem está tão ruim assim eu preciso servir mais pessoas eu preciso ir para um nível diferente tá certo senhores obrigado demais pelo papo aí eu vou deixar esse finalzinho para vocês divulgarem as redes sociais de vocês e fechar alguma coisa que vocês acharam que ficou em aberto aí pode fechar algum assunto fazer um encerramento e fica à vontade agradecer demais e já convidar para a próxima aí para mim foi um grande prazer estar aqui com meu amigo obrigado Vilela agora também um amigo a gente vai rolar logo mais no jiu-jitsu vai suar no olho de cada um mas vocês lavam o kimono porque o problema é os caras que não lavam o kimono está lavadinho é respeito então é um prazer estar aqui debatendo ideias conversando principalmente com pessoas que tem valores alinhados eu acho eu não sei até onde eu sei que faz parte do inteligência limitada colocar os debates mas existem debates que a gente às vezes nem tem que dar ouvidos claro que num fórum como o senado grego que é o inteligência limitada tem que ter o espaço ali e o pau tem que comer solto mesmo para a principal ideia prevalecer eu do meu ponto eu prefiro me afastar de polêmicas eu prefiro ensinar porque eu sou um professor eu não sou um debatedor apesar de eu gostar de um debate bem fundamentado mas principalmente com pessoas que tem valores similares então eu estou sempre aberto a vir aqui para bater debater ideias com pessoas que são não necessariamente antagonistas mas pessoas que às vezes pensam diferente e a gente vai agregar um para o outro porque tem humildade dentro do cenário e eu acho que assim espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que está vendo aí a gente às vezes dá umas divagadas fala de espiritualidade de política de prosperidade de relacionamento papo livre é assim fala de política fica com a canela toda chutada é o apresentador chuta o convidado por baixo então é só um agradecimento obrigado a vocês dois bom primeira vez espero poder voltar para falar de algum outro assunto que vocês precisem que seja abordado aqui foi muito prazeroso obrigado e eu quero convidar vocês para quem não me acompanha ainda Wendel Carvalho no Instagram principalmente no Instagram no YouTube também a gente vai ter no final do ano um workshop de metas online se as pessoas puderem ir no link da minha bio vai ter o convite para o workshop de metas online então a gente vai fazer três horas de aula com a apostila para as pessoas desenvolverem as metas do jeito certo três horas de aula profunda técnica vai ser muito poderoso e quem quiser me encontrar ao vivo presencialmente evento protagon que acontece em várias cidades do Brasil é uma imersão de três dias eu quero fechar essa minha fala aqui com um seguinte apelo não desista da tua vida busca construir uma vida que seja uma obra de arte seus pais te deram essa vida e foi um encontro tão magnífico que seus pais tiveram da forma como foi Deus te deu essa possibilidade então não desperdiça isso para de procrastinar seja paciente com você e constrói uma vida que vai ser uma obra de arte do jeito que tem que ser não é uma vida perfeita uma obra de arte não é algo perfeito mas leva a sério esse processo tá irmão obrigado obrigado eu que agradeço demais obrigado Paquito obrigado tem que agradecer o Tute né infelizmente tá Dodói tem que agradecer é você que tá aí comigo que teve com a gente esse ano todo que ano agitado né Paquito debates acalorados programas especialíssimos emoção ficamos de cueca que bêbado cantando em nacional várias coisas acontecendo então esse ano foi demais e você esteve aqui com a gente eu tô muito feliz que você esteve aqui com a gente então se você não é inscrito e você não não deu like nesse vídeo você tá moscando porque aqui é o seu canal sei que você acompanha todo dia aí o pessoal me encontra nossa fica escutando sua voz todo dia vai lá lavar louça comigo exatamente então pra esse pessoal que tá aqui prestando atenção nesse papo até o final pra quem tá prestando atenção no papo até o final quem prestou atenção de verdade já passou lá na Insider tá certo exato e já garantiu lá suas roupinhas lá maravilhosas com esse nosso descontão aí de 12% que você escaneando QR Code ou clicando no nosso link ele já vai direto lá aplicado no seu carrinho fechou aproveite esse desconto final de ano tem que aproveitar exatamente e o que o pessoal escreve pra provar que chegou até o final aqui nos comentários e aí galera se você chegou aqui até o final pra provar pra gente que chegou até aqui escreve aí pra gente carregador de malas carregador de malas ooooh novo cancelamento aí né que vai acontecer vem em mim tiveram as manicures agora os carregadores de mala né que tem um nome né como chama em inglês tem aquele Bellboy né é no hotel eu chamo de mensageiro mensageiro é isso então valeu gente fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau bom ano pra gente o ano que vem se Deus quiser valeu beijo no cotovelo e tchau beijo no cotovelo